Bem, bom dia a todos e todas. Não sei se a ordem era essa. Sim, Cris, eu ia te passar agora. Bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui hoje, mais nesse encontro virtual da educação. Então, queria cumprimentá-los e dizer que os encontros virtuais estão sendo momentos de debate predominantemente interno. Alguns a gente chegou a fazer transmissão online, mas a ideia é estarmos juntos, nós da Fiocruz, das diversas unidades, dentro de uma sala virtual, para debater temas que são muito relevantes para a educação e que nós, às vezes, não temos tempo de debater. Durante a Câmara Técnica ou durante os fóruns específicos da educação, ou seja, o fórum do Espírito do Censo, da Escola de Governo, de Qualificação, Residências, etc. Mas esses temas têm sido levantados nessas instâncias, então a gente marca uma sessão específica para debate, troca de experiências, reflexão e levantamento de proposições. Então, nós começamos a fazer esses encontros virtuais no ano passado, no cenário da pandemia, naquele momento em que nós estávamos com uma ansiedade muito grande em relação a uma série de questões migrando para as atividades remotas, de forma emergencial, ainda com um nível de incerteza elevado, como nós continuamos, por sinal, diante da situação da emergência sanitária. E os encontros foram um momento, uma oportunidade de estarmos juntos para debater, inclusive, a adaptação a esse novo cenário. Então, tivemos, no ano passado, dez encontros, grande parte deles entre junho e setembro, se não me engano, e priorizamos, naquele momento, os temas relativos às aulas remotas, à questão de novas metodologias educacionais, ao uso de ferramentas virtuais, de ambientes virtuais de aprendizagem, de recursos educacionais, também ao diálogo com o nosso pessoal da comunicação, que trabalha com audiovisual, e nós já tínhamos um debate na Câmara Técnica de Educação, que tínhamos que incentivar o uso também de outros recursos, como os recursos audiovisuais, e trabalhar com formas mais metodologias ativas e formas mais diversificadas na educação. Enfim, houve, então, naquele momento, também a discussão atrelada à divulgação científica, a questão da Olimpíada, também houve uma sessão, um encontro sobre a Olimpíada para a educação dos Meio Ambientes, que estava, naquela ocasião, abrindo vagas para doutorandos, e, aliás, nós temos um edital aberto, novamente, de vagas para doutorandos que quiserem se inserir em atividades da Olimpíada. Enfim, fizemos aqueles dez encontros virtuais de educação no ano passado, e foram momentos muito ricos, a discussão de ações afirmativas, nós aprofundamos nesse espaço também. E, esse ano, também, a própria Escola de Governo, a Isabela, depois, e Paulo vão fazer uma apresentação, queria agradecer os dois pela organização desse encontro, levantou uma série de temas relativos às especializações, predominantemente às especializações, alguns são temas mais gerais, que dizem respeito ao conjunto de modalidades educacionais, mas fizeram uma agenda de debates, junto com o Fórum da Escola de Governo, em torno de temas muito relevantes para as especializações. Esse, então, é o terceiro encontro desse ano, que tem com essas características, e nós vamos ter a oportunidade de discutir a questão das especializações nesse cenário da pandemia. Também a equipe vai trazer, aí eu não vou me aprofundar nisso, um debate sobre a própria concepção de escola de governo e por que ela é importante na Fiocruz. Só queria concluir fazendo algumas considerações sobre a relevância que as especializações têm na Fiocruz, historicamente, basicamente eu sou da Ensp, sou professora pesquisadora da Ensp, a própria criação da Ensp teve relação com a formação de gestores para o sistema público de saúde, isso muito antes do SUS, há 60 e tantos anos. As especializações foram importantíssimas para a formação de pessoas do sistema de saúde brasileiro e, no período do SUS, continuaram a ser extremamente importantes, isso no que diz respeito à área de gestão, gerença de serviços e também à área assistencial, como a gente sabe, as residências têm uma importância grande também, mas as especializações continuam tendo um lugar. uma parte importante dos nossos alunos, se for discutido na sessão sobre egressos, nossos alunos da especialização são pessoas já inseridas nos serviços de saúde, no sistema de saúde, enfim, então tem uma importância extraordinária para o nosso SUS. Além das unidades que, tradicionalmente, trabalham fortemente com a especialização, mencionei a Ensp pela Antiguidade, a Fiocruz Brasília também trabalha bastante com especializações, tem outras unidades que trabalham, mas algumas vêm expandindo também essas modalidades recentemente. O próprio René Rachu, ontem a gente estava numa reunião com o René Rachu, está vendo que Fausto está aqui, Faustinho está aqui, recentemente lançou seu primeiro curso de especialização, ele pode falar, até das motivações para isso, não é, Fausto? Ontem nós conversamos com a equipe do René Rachu sobre isso, porque os mestrados profissionais se expandiram nos últimos anos, eu achava que isso ia levar a uma repração das especializações, mas na primeira década não levou, não necessariamente, tá? Aí continuou havendo uma expansão de especializações, e mais recentemente, até Fausto mesmo chamou atenção para isso na reunião de ontem, houve um boom de oferta privada de especializações. Então, não existe espaço vazio, né? Se algumas instituições passam a ter mais dificuldades, instituições públicas, inclusive, de ofertar especializações, até por limitações, às vezes, de servidores, de professores, e porque outras modalidades estão crescendo. Então, em algumas universidades, houve uma retração de oferta de especializações, em algumas escolas de saúde pública e tal. Por outro lado, às vezes, você tem uma expansão de oferta privada desses cursos. Então, são questões mais macro, com as quais nós temos que nos preocupar e estar bastante atentos também quando discutimos essa modalidade. Recentemente, a pandemia também impactou, impactou muito na Fiocruz, nas especializações. Nós teremos hoje duas apresentações de unidades que vão, certamente, levantar algumas dessas questões e desafios para nós debatermos. Enfim, são as minhas considerações iniciais. Desejo um excelente debate a todos e todas. Agradeço a sua presença, que este seja mais um momento bastante rico e estimulante para todos nós, né? Que precisamos estar juntos nesses tempos difíceis. Um grande abraço e boa atividade. Muito obrigada, Cristiane. Cris, Cris Guila. Bom dia a todos e todas. Eu não vou fazer uma fala longa, só quero mesmo desejar a todos aqui um excelente evento. E, como disse a Cris, o papel da especialização, ele é fortíssimo na nossa instituição. Eu mesma sou egressa da especialização da Ensp, ainda como um curso descentralizado. Eu não morava no Rio de Janeiro e pude fazer esse mesmo curso que diversos sanitaristas fizeram, né? E ainda fazem até hoje. Então, as especializações da nossa instituição são motivo de grande orgulho. Bom, estou aqui para assistir essas apresentações, para as reflexões que a gente precisa fazer. E um bom dia para todos. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Cris. Obrigada. Muito bom ter vocês aqui. Duda também conosco, aí no intervalo de outras atividades. Obrigada. Vou projetar aqui, gente, a nossa programação. Vou dividir e compartilhar com vocês, então, o que a gente está programando para hoje. Vocês já veem a minha tela? Já conseguem ver a tela compartilhada? Sim. Sim. Perfeito. Obrigada, gente. Então, é a ideia do nosso encontro de hoje, a partir da abertura e boas-vindas das nossas queridas Cristiane e Cristina. A ideia é que a gente relembre para aqueles que já estão conosco desde o início, desde a criação do fórum, e apresente para quem está chegando agora, para os novos integrantes, alguns elementos do nosso fórum da Escola de Governo Fiocruz. Então, Paulo Carvalho e eu, como Cristiane já adiantou, a gente preparou alguns slides, relembrando alguns marcos e pontos importantes desse processo de credenciamento da Fiocruz como Escola de Governo, e trazendo para vocês elementos relacionados às nossas finalidades e aos desafios atuais da Escola de Governo Fiocruz. Isso é uma apresentação prévia e a gente parte logo na sequência para a apresentação das nossas convidadas. A gente chamou a Luciana Sepúlveda, diretora executiva da Escola de Governo Fiocruz Brasília, e a Enirtes Caetano Mello, vice-diretora de ensino da Ensp. Então, são nossas convidadas de hoje para que falassem um pouco dos desafios das especializações na pandemia e já numa perspectiva desse momento posterior de pós-pandemia, entendendo que esse ciclo de encontros que a gente está organizando, com eles a gente quer acumular questões e elementos para o nosso fortalecimento e para o nosso planejamento da Escola de Governo Fiocruz. Então, pensar, refletir sobre o que aconteceu em 2020 e 2021 e já iniciar um planejamento para a pós-pandemia, a gente entendeu que seria bem interessante, tendo sempre, como a gente tem como objeto de discussão aqui, as especializações. Depois, a gente está com certo conforto, de uma hora e 45 de debate, e aí a gente aqui, eu quero aproveitar e apresentar o Alex Bica, Alex, se eu puder levantar a mão, a Dani, Daniela, que está conosco aí também, o Paulo Carvalho, e a gente vai ajudando aí na organização do debate, também nos tempos que a gente tem para que a gente possa aproveitar ao máximo essa manhã, tá bom? Então, com isso, eu já vou passar para o Paulo Carvalho. Deixa eu ver se eu consigo mudar a tela aqui. Travou, Paulo. Você quer que eu passe? É, passar para o próximo. Deixa só na abertura do próximo. Eu quero... Eu não estou... Ele travou aqui, Paulo. Eu não estou conseguindo passar. Eu também não tenho acesso. Acho que foi. Foi. Vê se foi. Você quer que eu passe para você? É melhor, né? Eu prefiro, mas pode deixar por enquanto aí. Eu quero só fazer um comentário preliminar, que esses tempos novos de reuniões virtuais são muito emocionantes, positivo e negativamente. Então, ressaltando o aspecto positivo, nós estamos com 40 pessoas nessa reunião. É um boom, né? Do ponto de vista formal, o fórum tem 32, 16 titulares e 16 suplentes, mas aqui hoje nós temos a presença de vários e várias vice-diretoras de educação, pessoas também de outras áreas, porque o evento foi chamado realmente de uma forma ampliada, e isso, então, é com muita alegria que eu queria cumprimentar o pessoal todo que está aqui hoje. Quero nomear, por exemplo, ver o Fausto de Minas, que eu conheço de outros carnavais, de outros lugares da gestão pública, que agora está conduzindo um curso de especialização na Peu Cruz Minas, me deu muita alegria. Ver a Clara Muti, da Bahia, que eles não têm especialização, estão aqui, então, talvez podem ser os futuros, futura unidade, a aderir também a alguma oferta de especialização. Então, é só título de exemplo, que eu estou falando. Não vi todo mundo, porque também é uma das... É o lado negativo, é que a gente não consegue ver todo mundo. Vamos lá. Eu vou falar... Eu fiz uns slides que são reciclagem de coisas do passado, levando em conta a grande mudança que nós estamos tendo aqui nesse fórum de ampliação e de alteração de pessoas, estão todos sendo bem-vindos e bem-vindas, e que a Isabela vai tratar mais disso na frente. Pode passar, Isabela. Então, esses slides são mais para leitura depois, que eu não vou ficar falando sobre isso. Mas a gente tinha muita dúvida em 2015, 2016, quando a gente estava vendo o credenciamento, as pessoas não entendiam o que era a escola de governo, o Fiocruz, porque a escola de governo era a escola da INSS e tal. Então, a gente coloca o seguinte, numa pesquisa anterior de 2014, levantando nas escolas de governo federais, é um conceito muito amplo, cada entidade funcionando de um jeito, mas elas tinham quatro coisas muito genéricas, comuns, que meio caracterizavam as escolas de governo. Aparecem coisas óbvias, mas é importante isso para a gente diferenciar. Trabalham com temáticas específicas para o setor público, buscam a melhoria do desempenho da administração e das políticas públicas, utilizam o ensino aplicado de capacitação de pessoas para a ação, não fazem parte, em geral, na época nós tínhamos uma que fazia parte, do Sistema Federal de Ensino Formal coordenado pelo MEC. Passa aí, por favor. Então, a nossa pergunta, a Fiocruz é uma escola de governo? Então, esse nome de escola de governo passa a ser utilizado a partir e após 1998, principalmente, quando ela é introduzida na Emenda Constitucional, no artigo 32 da Constituição, mas a gente, ao nos debruçar sobre a nossa experiência, a gente acha que a Fiocruz é escola de governo desde o seu nascedor, porque o que era o curso de aplicação de manguinhos, se não a formação de especialistas para atuação na saúde pública, na gestão das organizações e instituições que estavam surgindo. Passa, por favor, Isabela. E, na Fiocruz, no período mais recente, nós temos a experiência muito rica, exitosa e conhecida da Escola de Governo em Saúde na ENSP desde 1998, que teve um papel muito estruturante em toda essa discussão da consolidação do SUS, e a Escola Fiocruz de Governo em Brasília, a partir de 2011, de uma forma mais estruturada, além de outras experiências nas diversas unidades, em várias das unidades voltadas à formação para o SUS. Então, lembrando também que o próprio Estatuto da Fiocruz estabelece que cada unidade deve ofertar formação no seu campo de atuação voltada para o sistema de saúde, de ciência e tecnologia. Passa, Isabela. Mas aí, esse quadro aí, de fato, eu não vou falar sobre ele, é só que houve mudanças na regulação sobre escolas de governo, num primeiro momento, impedindo que a gente fizesse os cursos de especialização, e houve um processo que levou praticamente sete anos entre a deflagração desse problema e a Fiocruz ser credenciada como escola de governo. Faça, Isabela. Então, a ideia foi que, por orientação do MEC, a Fiocruz se credenciasse ela como instituição inteira, como uma escola de governo, isso foi muito difícil de ser compreendido inicialmente, internamente, a Fiocruz, para que todas as nossas unidades já estivessem abarcadas nesse processo e, assim, regularizada a oferta das nossas especializações. Portanto, essa discussão de credenciamento de escola de governo está muito associada, na Fiocruz, a questão dos cursos de especialização. Então, no período 2015-16, houve um processo com diversas atividades, estão escritas aí, não vou nem falar, a maioria de vocês conhece isso muito, mas alguns estão chegando agora, então, o objetivo dessa minha fala é exatamente dar uma visão, passa, Isabela, muito rápida sobre essas questões. E em 2017, em março, nós tivemos, então, o credenciamento homologado pelo ministro da Educação na portaria 331-2017. Então, nós somos, a Fiocruz é uma escola de governo credenciada por oito anos até março de 2025 para a oferta de cursos de especialização Lato Senso presenciais e à distância, foram convalidados os cursos anteriores que estavam considerados irregulares, abranja a oferta de todas as unidades da Fiocruz que quiserem e puderem ofertar cursos de especialização, isso evidentemente implica seguir alguns preceitos mínimos e básicos que são comuns e de ordem regulatória ou de ordem combinatória, no sentido de que nós combinamos na Fiocruz que seria desse jeito nos nossos fóruns. E estabelece que a coordenação da escola é uma atribuição da presidência, portanto, por meio da sua vice-presidência. Seguindo, esse outro slide aí agora é só para quem não conhece já ter no slide depois que vai receber o texto da tal da homologação do credenciamento que teve que ter que ser feito em duas partes, porque no primeiro eles esqueceram de convalidar os cursos passados. Então, isso aí é só para vocês lerem depois e prossiga, Isabela. Obrigada, Paulo. E agora a palavra está com a Isabela, eu passo imediatamente para ela, que é a segunda parte da nossa conversa. Tá bom, obrigada, Paulo. Portanto, a escola de governo é um arranjo institucional para a gente se adequar a uma regulação geral que é meio estranha para nós pelo modo de funcionamento da Fiocruz, que é uma instituição específica e única. vamos lá. Obrigada, Paulo. Então, dando continuidade a essa linha do tempo, a gente organizou de tal maneira, Paulo e eu, que ele pudesse relembrar esses marcos importantes do processo de credenciamento da criação da escola de governo Fiocruz e a partir daqui, então, a partir de 2019, a ideia é que a gente fale um pouquinho de como, a partir da criação do fórum da escola de governo, como o fórum vem trabalhando e qual que é o nosso planejamento para os próximos anos. Então, esse slide é uma continuidade daquela linha do tempo apresentada pelo Paulo, na linha do tempo ele parou em 2017 com o credenciamento da Fiocruz e, a partir desse credenciamento, nos anos de 2018 até início de 2019, a gente teve o documento, a gente teve esse tema da organização da escola de governo Fiocruz muito presente nas nossas câmaras técnicas. A ponto que, então, em maio de 2019, aí vejam, o ano inteiro de 2018 de debate, de apresentação de documentos, de propostas por parte da VBEC, em 2019, em maio de 2019, a gente aprova o documento orientador das definições de funcionamento da escola de governo Fiocruz e, logo em seguida, se constitui esse fórum aqui, que é o fórum da escola de governo Fiocruz com representantes, inicialmente, de 13 unidades, ofertantes de especialização na Fiocruz e, hoje, com representantes de 16 unidades. Em 2020, quando o fórum começava a ter uma dinâmica de reuniões e uma pauta mais positiva, a gente se deparou com a pandemia, com o primeiro ano de pandemia e a equipe da VBEC, da Coordenação Geral de Educação, acabou tratando de temas transversais e a gente teve, no ano de 2020, as duas únicas reuniões ordinárias do fórum, porque a gente tinha temas, a gente, como Cristiane lembrou no início da fala dela, a gente precisou dar conta dessa situação aí de ensino emergencial, trabalhamos no programa de inclusão digital, trabalhamos na publicação de documentos orientadores, enfim, então, mas com relação às especializações, com relação à escola de governo Fiocruz, nessa parte amarela do slide, a gente mostra aqui algumas ocorrências de destaque, a primeira delas foi a elaboração do segundo PDI, que a gente chamou então de PDI, que dá conta do ciclo de 2021 e 2025, e que foi publicado, foi aprovado em CD no final de 2020, né, a atualização dos regimentos da Fiocruz também se deu ao longo de 2020, não só do Lato Censo, mas também do Estrito Censo, mas a gente está a destaque aqui a atualização do regimento das especializações, que acabou de ser publicado, e um outro destaque importante relacionado à escola de governo Fiocruz foi a primeira consulta que aconteceu no âmbito da CPA, da nossa comissão própria de avaliação, essa consulta ela foi feita com os três segmentos, um dos, três segmentos que fazem parte da CPA, o primeiro segmento de docentes, o segundo segmento de discentes e egressos e um terceiro segmento de quadro técnico-administrativo, então, esse também é um destaque que a gente quer deixar aqui para o ano de 2020. No ano de 2021, desde a nossa primeira reunião no Fórum da Escola de Governo, em março, nossa primeira reunião ordinária, a gente pactuou ali que seria interessante a gente ter encontros mais frequentes, além dos semestrais que estão lá nas nossas diretrizes, no nosso documento orientador. Essa ideia foi bem aceita pelos nossos membros, de modo que a gente passou a ter esses encontros, esse é o terceiro encontro, encontros temáticos, em que a gente está buscando trazer exatamente temas importantes para as especializações e que a gente possa acumular e amadurecer estratégias para o nosso planejamento e para que a gente possa, a nossa ideia, como eu vou falar mais para frente, é que a gente possa ter no início do ano que vem o primeiro seminário da Escola de Governo do Fiocruz. Então, esses encontros estão nos subsidiando com informações e com temas importantes para a organização desse seminário. A gente teve em 2021 também com a transição das equipes das unidades também uma renovação importante dos representantes do Fórum da Escola de Governo e hoje temos 16 unidades participando, cada unidade com um titular e um suplente. Eu quero convidar todos vocês a visitarem o documento base, as definições básicas da Escola de Governo Fiocruz. Esse documento é o documento que foi aprovado em Câmara Técnica em maio de 2017, e que a gente tem como ponto de partida para pensar o planejamento futuro. Esse documento está depositado no nosso repositório Arca e o link que a gente coloca aqui, essa apresentação a gente vai mandar para vocês. E esse documento contém, além de contextualização e orientações gerais e dos eixos de atuação da Escola de Governo, diretrizes, estratégias e a nossa estrutura organizada organizacional. Aqui, muito rapidamente, não vou me aprofundar, mas os quatro eixos de atuação da Escola de Governo pactuados no nosso documento são esses aqui colocados, a integração das unidades, as diretrizes político-pedagógicas, os fluxos e regulação e o acompanhamento e monitoramento dos nossos cursos. diretrizes. Essas são as nossas diretrizes. Eu vou fazer uma leitura rápida porque eu acho que isso é importante para o nosso debate que virá a partir da apresentação das nossas convidadas. Então, diretrizes da Escola de Governo, mapear e acompanhar as ofertas educacionais do Lado Censo, buscar integração como elemento para unidade na diversidade, criar sinergias e ampliar as nossas ofertas. A gente também tem como diretriz buscar orientações pelo PDI e as nossas resoluções de congressos internos, fortalecer redes e práticas colaborativas para ampliação e capilaridade das nossas ofertas, valorizar a avaliação como estratégia para mudanças e ressaltar metodologias ativas, currículo integrado entre outros. Um pouquinho da nossa estrutura organizacional, ela é conduzida pela VPEIC, como eu já falei, com representantes titulares e suplentes das unidades, estão todos convidados, titulares e suplentes a participarem das nossas reuniões ordinárias e dos nossos encontros, são muito bem-vindos, e a ideia é que a gente possa fortalecer o debate, analisar as demandas das unidades e propor planos de trabalhos para a escola de governo com reuniões ordinárias e agora com esses encontros mais frequentes. E a coordenação executiva do fórum é essa equipe técnica, o Alex, a Dani, o Paulo e eu, que estamos mais à frente, claro, com a Cristina, a Cristiane, toda a equipe da CGE, mas a gente se coloca à disposição, a gente já tem um grupo no WhatsApp para os integrantes, mas é importante para aqueles que são novos que a gente se conheça aqui nessa primeira reunião. Bom, a gente tinha então como proposta, essa foi a proposta da nossa primeira reunião de março desse ano, o fortalecimento da escola de governo e com isso a gente propôs o ciclo de debates virtuais temáticos, acontecendo de abril até o final do ano, a gente tinha uma proposta inicialmente até outubro e a preparação desse seminário da escola de governo Fiocruz, que inicialmente a gente pensou que poderia ocorrer no segundo semestre de 2021 e agora a gente quer propor que isso seja, que a gente tenha um pouco mais de tempo com esses ciclos de debates, levando em consideração também a transição aí do fórum, dos integrantes do fórum e que a gente se fortaleça um pouco mais para a organização desse primeiro seminário da escola de governo Fiocruz para o primeiro semestre de 2022, tá? Então, isso a gente tem como horizonte. Esses são os cartazes do que a gente já teve como encontros virtuais, o primeiro aconteceu logo após a nossa reunião ordinária de março, no dia 28 de abril e a gente trouxe como tema o plano de desenvolvimento institucional da educação, o PDE, com foco nas especializações, como implementar e acompanhar as ações das especializações. A gente teve como convidados os componentes do GADIE, o nosso grupo de acompanhamento do PDE e foi uma oficina onde a gente dividiu grupos e pôde debater um pouco sobre essas questões de planejamento vinculadas ao PDE e as especializações. Em junho, a gente tratou dos egressos, a gente apresentou dados da pesquisa de egressos da Fiocruz com foco nas especializações, foi um momento também bastante interessante em que a gente pôde debater particularidades desse segmento, dos egressos desse segmento da Fiocruz, foi uma apresentação feita, a gente teve como convidada a Sueli Deslândes que coordenou o GT, junto conosco da CGE a pesquisa de egressos e hoje estamos então com as convidadas Luciane e Enid para iniciarmos esse debate sobre os desafios das especializações no contexto da pandemia e pós-pandemia. O primeiro seminário já teve como um desdobramento algo muito importante e que eu quero trazer aqui para vocês que foi a criação do GT o grupo técnico que está trabalhando os projetos pedagógicos de cursos das especializações da Fiocruz alguns desses colegas estão conosco hoje aqui eu já vi mas agora apresentando eu não vi se entrou mais gente mas esses são os representantes do grupo de trabalho esse grupo de trabalho foi formado logo após o seminário de abril e a gente já teve cinco reuniões e eu quero dizer para vocês que a gente eu estou muito animada acho que o grupo está bastante animado e a gente já deve mandar ao final dessa reunião o nosso termo de referência para vocês integrantes do Fórum da Escola de Governo para que vocês possam ler com calma o termo de referência e entender quais são os objetivos desse grupo de trabalho para que a gente possa apresentar isso também numa próxima oportunidade para os integrantes do Fórum da Escola de Governo Fiocruz mas a ideia é que a gente possa rever aquele roteiro dos nossos projetos pedagógicos de curso e que a gente possa ter nesses projetos uma oportunidade de fomentar um debate mais estratégico no campo das especializações e levando em consideração estratégias pedagógicas na formulação dos nossos cursos e acho que era isso deixo aqui o nosso e-mail tá e vou parar aqui a apresentação para ver vocês e para que a gente possa também aqui dar continuidade estou dando uma olhadinha aqui no horário dar continuidade ao nosso debate eu acho cinco minutos no máximo para uma dúvida ou comentário é para que a gente também não tenha prejuízo do debate final após a apresentação das nossas convidadas talvez fosse até mais interessante gente não tem nenhuma dúvida no bate-papo aqui no chat né então talvez a gente possa ouvir nossas convidadas agora e depois ter um momento um pouco mais ampliado de debate onde a gente possa conversar sobre o fórum e a escola de governo caso surjam dúvidas aqui concordam? eu fiquei sem ver vocês aí eu fico um pouquinho perdido eu concordo pelo bem da tá bom obrigada gente então é Luciana você mesmo que já colocou aqui obrigada é você quer apresentar você já está autorizada para compartilhar pode ser Lu? só explica como vai ser a dinâmica Bela ah sim duas apresentações e aí a gente faz o debate né é isso? sim é a gente tem então Luciana e Enites 15 a 20 minutos para cada apresentação a ideia é que a gente fale um pouco sobre esses desafios esse momento da pandemia e pós pandemia e aí a gente depois abre para o grupo como um todo é claro que a gente tem outras unidades e a ideia é que as apresentações nos estimulem a pensar também nas outras unidades e nos outros cursos e nos outros programas como que a gente dá conta desse momento aí tá bom? Luciana eu já quero também agradecer muitíssimo a Luciana e Enites antes de abrir para que elas falem por aceitarem o convite né por estarem aqui conosco no nesse ciclo de debates com foco um pouquinho maior nas especializações mas a gente vê aqui com os representantes das unidades que atuam não só no âmbito do lado censo né então muito obrigado a vocês dois por estarem aqui conosco hoje eu sei que as agendas estão super corridas no momento de transição então muitíssimo obrigado Paulo sim você queria falar não era só questão organizativa sobre a lista dos participantes como é uma reunião aberta e a coisa vai entrando então será interessante a gente ter clareza depois porque a gente faz os acompanhamentos de todo mundo que está aqui o Alex já tem mecanismos aí para ter sugerir para vocês talvez pelo chat porque algumas pessoas às vezes o nome está do local é isso só para a gente ter o nome de todo mundo da reunião tá é a gente só precisa garantir que a gente identifique todo mundo ao final né nem sempre as pessoas estão com o nome estão sei lá usando o zoom da instituição e tal e a gente só precisa saber ter um controle da presença de todos pronto obrigada obrigada Paulo Luciana por favor então Isa em primeiro lugar eu quero agradecer o convite quero saudar da bom dia a todos vocês colegas das nossas todas as nossas unidades todo mundo que trabalha com educação saudar Cristiane Cristina Duda Paulo Isabela toda a equipe porque esse processo não é todo que vocês vêm desenvolvendo nos faz pensar mais ainda não é e poder compartilhar essa reflexão é muito acho que é de uma riqueza institucional enorme então eu vou pra gente já iniciar compartilhar com vocês a minha apresentação se alguma coisa der errado deixa eu ver que eu consigo encontrá-la aqui só um minutinho tá gente achei vamos ver se vai funcionar eu cheiro vamos lá vamos voltar pra lá peraí do primeiro slide vocês vocês vêm a tela vêm sim sim Luciana ótimo obrigado eu vou botar no modo apresentação então gente então vamos vamos iniciar então o convite da Isabela eu achei quero agradecer novamente dizer que a partir do convite Isa eu fiz um movimento interno de olhar pra essa questão de uma maneira ainda mais específica porque a gente vem fazendo um acompanhamento mais global dos desafios da pandemia mas assim lancei um olhar mais específico pra questão das especializações e aí fiz uma reunião com os coordenadores que tinham ofertas em curso não é em 2021 pra gente conversar sobre o tema e aqueles que não puderam participar eu encaminhei algumas perguntas e todos responderam então eu pude eu falo aqui de uma reflexão também que é fruto dessa escuta que foi provocada por esse convite então isso tudo gera um processo de mobilização interna também dentro dentro da escola né eu achei interessante compartilhar eu fiz um recorte temporal sobre o estado do lato senso assim especificamente dos cursos de especialização na escola de governo Fio Cruz Brasília aqui eu peguei de 15 que é quando a gente tem então a aprovação do nosso programa Distrito Centro nosso mestrado profissional não é que foi o mestrado profissional em políticas públicas junto a CAPES ele inicia em 15 e a partir de conjunto com ele a gente cria um novo curso junto no programa já com o mestrado um curso de especialização em saúde coletiva que nasce junto com o nosso mestrado profissional e a gente contabilizou aqui nessa recuperação as turmas porque por exemplo em 15 eu tinha dois cursos e quatro turmas e por que eu fiz essa escolha porque quando a gente fala em desafio de oportunidades a gente está falando da gestão da gestão acadêmica daqueles que iniciam daqueles que terminam de novos cursos e isso implica da gente considerar todas as turmas vigindo em curso em 2020 e 2021 então eu peguei como indicador comparativo ao longo dos anos quantas turmas em funcionamento às vezes um, dois, três, quatro cursos mas com quantas turmas a gente vinha lidando de 2015 para cá e 2016 foi um ano atípico a gente não ofertou a turma que foi aberta em 2015 ela foi ofertada e depois a gente resolveu fazer um ajuste mas em geral a gente vem variando entre quatro e seis ofertas por ano desde então e eu queria fazer um comentário sobre a centralidade do Lato Censo e da especialização aqui em Brasília não é à toa que a nossa área educacional bateu o pé e abraçou na perspectiva da identidade o projeto de uma escola de governo muito na perspectiva do que Paulo e Isabela trazem não é que é enfim a natureza de um ensino aplicado voltado para o setor público voltado a trazer respostas não é para para os diversos atores das políticas públicas sejam no executivo seja também diálogo com outros grupos com o legislativo enfim com diversos atores que nos buscam para a construção de ofertas educacionais que resolvam problemas do SUS ou das políticas públicas relacionadas à saúde a qualidade de vida em geral então isso para a gente é um elemento de identidade aqui na escola e eu posso dizer que desde 2003 muito antes acho que o nosso primeiro curso é 100% assim Brasília começou com direito sanitário em 2003 e tem no início sem investimento interno e isso continuou o nosso curso de especialização saúde coletiva até então de 2015 até esse ano também é um curso sem financiamento externo né a gente tem algum microfone aberto é que tem um barulhinho queria pedir para desligar por favor é e aí nós temos começamos a ver surgirem outras oportunidades com essa característica mesmo de cursos específicos para demandas específicas com recurso também também queria dizer que foi a nossa escolha também de optar por um mestrado profissional em 2015 tem a ver com essa ideia de ensino aplicado então um desejo de construir essa identidade em Brasília então de fato a especialização ela tem uma centralidade eu concordo que ela ela a gente pode comentar mais no final mas ela ela se mantém eu acho que principalmente agora é muito em função também da uma coisa que a gente sempre percebia da capacidade maior agilidade da especialização se comparada ao mestrado ou a residência de se transformar ou de se adaptar ou de ser criada não é para trazer respostas mais céleides a demandas que possam vir a surgir então gente voltando para a discussão das ofertas entre 20 e 21 nós identificamos quatro cursos que estavam terminando as suas ofertas em 2020 e e alguns que iniciaram entre 2020 e 21 então nós temos o curso de especialização em saúde coletiva que é esse que foi criado em 2015 é um curso regular e presencial nós temos o direito sanitário que também é um curso que a gente pode reputar caracterizar como regular a escola oferece há muito tempo e ele é presencial só que aqui nesse período ele começou ele terminava a sua segunda oferta em EAD nós iniciamos na final de 19 e 20 o curso de epidemiologia de campo o EPSUS intermediário nós tivemos uma primeira oferta presencial que estava concluindo e também concluímos um curso de governança territorial para o desenvolvimento saudável e sustentável também um curso presencial em parceria com o Instituto Federal de Brasília dentro de um acordo com a SES o EPSUS em acordo com a SVS direito sanitário também foi essa oferta em parceria com a H-Corp dentro do Proade e os cursos que iniciavam em 21 nós tínhamos comunicação e saúde que era um curso presencial teve um atraso no início um curso sem assim mais com recursos internos que espera se tornar um curso regular educação popular em saúde na promoção de territórios saudáveis e sustentáveis também primeira oferta presencial e a partir da experiência do EPSUS em 20 foi surgindo no diálogo com a SVS a ideia de uma nova oferta em AD até pela percepção do potencial da utilização das tecnologias da mediação para ampliar o escopo do curso e finalmente no curso novo que de fato começou em 21 também foi a especialização em cultivo biodinâmico de plantas medicinais na promoção dos territórios saudáveis sustentáveis no Distrito Federal também uma primeira oferta presencial é uma parceria também com diferentes atores políticos como também com uma emenda parlamentar ele é um curso também que está gerando um acordo com o DF também fortalecimento das PICS enfim aqui no território e aí eu vou trazer para vocês uma descrição não vou ficar muito tempo nisso assim para a gente poder refletir mais mas uma descrição um pouco da situação desses cursos os que estavam finalizando e os que iniciavam de acordo com as conversas e com as perguntas o SESC ele oferta 40 vagas e nós tínhamos identificado uma evasão anterior quando tem esse asterisco uma avaliação da coordenação que essa evasão é anterior ou não é reputada diretamente a questão da pandemia então nós já tínhamos tido com a turma 4 do SESC uma evasão anterior de 6 pessoas e depois quando começa quando a gente está terminando o curso em 20 nós temos três pessoas uma que abandona de fato que desiste duas que ainda estão tentando concluir com a entrega de seus TCCs dentre as dificuldades a gente se alienta a desorganização e o problema de saúde mental dos discentes grande sobrecarga de trabalho para eles e para a coordenação do curso tanto que a gente decidiu não abrir uma nova turma em 20 por conta do atraso a prorrogação essa turma foi concluir os seus TCCs que estavam iniciando no fim fazendo uma parte no início do ano quase no final de 20 então nós não abrimos uma nova turma e teve também a percepção de uma maior enfim complacência com relação à exigência sendo a qualidade dos TCCs eles tinham qualidade mas a gente sentia que era um grande esforço eu acho que a gente lidou com isso de uma forma muito íntegra com base na escuta antes mesmo de nós lançarmos a escuta por meio da VPEIC com relação às necessidades dos educandos diante da pandemia de conectividade material o curso do SESP já tinha feito uma escuta sobre as condições de trabalho de estudo necessidade de saúde mental junto aos seus estudantes também o princípio de flexibilização com a prorrogação do prazo dos TCCs e a partir desse processo já a gente teve a oportunidade de repensar uma proposta pedagógica com apoio de um TED da CODEP do Ministério da Saúde que está em curso para iniciar em 22 trazendo esse curso para a modalidade A dele não vai ser 100% A dele vai ser híbrido mas a gente vai ter enfim vai incorporar tecnologia também é um curso regular é um curso que suscita muita inovação pedagógica na escola e eu acho que ele vem sendo o nosso celeiro laboratório porque ele é permanente a gente reflete sobre ele e o que a gente discute ali eu acho que se expande para outros cursos inclusive mestrado e residência também a gente está querendo ampliar também essa relação junto entre as especializações e os cursos de residência na perspectiva pedagógica teórica da parte de conteúdo o curso de direito sanitário então ele também concluía em 2020 com 250 vagas era um curso à distância e teve uma grande evasão mas que também não foi reputada de 20% que não foi reputada a pandemia e o maior problema era a mobilização dos discentes para concluírem seus trabalhos em grupos em grupo naquele momento por conta da mudança do cenário geral macro cenário um outro curso também que finalizava era esse EPSUS então eram ofertadas 20 vagas teve uma evasão o grupo ele não não relatou não relatou uma dificuldade maior ou específica na fala do coordenador houve todo o ajuste da parte teórica para as aulas remotas síncronas e alguns trabalhos de campo ou encontros presenciais foram realizados no espaço da escola com toda a segurança e também com testagem ainda dentre esses que finalizaram em 20 nós tivemos a especialização em governança territorial também o curso presencial com 40 vagas com uma uma evasão de menos de 10% também não reputada a pandemia em si dentre as dificuldades já estava no final a maior foi relatada pela coordenação foi o campo foi foram foi a realização das pesquisas de campo justamente eles relataram que quando a situação se instalou no primeiro semestre de 20 era o último módulo que era o módulo de elaboração dos TCCs e esses TCCs precisaram ser redefinidos e também houve uma preocupação muito grande na parte já de consequências em ajustes em organizar junto com os nossos parceiros esse curso em parceria com o Instituto Federal Campos Estrutural também em parceria com a UNB dentro de um acordo maior com a Secretaria de Saúde do DF então foi foi conversado a gente buscou formas de manter o vínculo era um módulo de elaboração de TCC então a chance de a gente perder o contato com esses estudantes era muito grande então a gente manteve ciclos de discussões temáticas e foi elaborado uma proposta de projetos de intervenção inclusive subemitido ao edital um dos editais de inovação da Fiocruz todos os todos os que não evadiram não é os os 37 defenderam e então a gente vê que houve assim o investimento na na dimensão da flexibilidade e também o abraço ao uso das plataformas e como assim de dobramento o coordenador ainda falou tem um desejo muito grande de dar continuidade com o mestrado profissional agora os cursos que iniciaram nesse período a gente tem o exemplo da comunicação em saúde com 30 vagas também uma evasão aí já sim no momento da pandemia a evasão ela foi reputada a questão de pandemia do trabalho do adoecimento desses estudantes e também da dificuldade de acompanhar as aulas online então as dificuldades geraram em torno de garantir a participação desses alunos justamente das atividades de pesquisas de campo e também um pouco a pouca familiaridade e interesses dos coordenadores dos módulos do curso em utilizar o AVA e também identificar a melhor forma de fazer o registro de presença dos alunos como é que a gente agiu para responder essas dificuldades houve uma a prorrogação do início o curso não iniciou no período ele iniciou mais tarde no início das aulas foram feitos ajustes técnicos também capacitação de pessoal para lidar para trabalhar com essas plataformas esse tempo a gente ganhou foi revista um pouco a organização pedagógica a divisão dos alunos em grupos de trabalho e a própria coordenação do curso acabou assumindo a inserção das atividades no AVA embora as aulas ocorressem no Zoom e a gente tem na escola assim que iniciou a pandemia a gente sentiu muito por parte de muitos docentes enfim um estranhamento com o uso das plataformas seja a TIM seja a Zoom enfim então a gente resolveu fazer um pool do nosso núcleo matricial das nossas áreas técnicas administrativas alguns trabalhadores ficaram encarregados de reservar essas plataformas mas acompanhar fazer abertura presença registro chamar convocação para as aulas o que ajudou a gente a quebrar enfim o estranhamento barreiras com relação a oferta de modos disciplinas ou até cursos durante esse período ainda falando da comunicação foram citadas como oportunidade essa dimensão que o ensino remoto trouxe maior diversidade de professores porque a gente pôde ter pessoas até de outros países e do Brasil todo e também economia de recursos isso foi feito sem deslocamento e também eles citaram que esse trabalho que eu mencionei dos apoiadores da escola facilitou a organização das atividades com relação ao novo EPSUS a gente vê uma mudança drástica de escala a gente tinha em 2020 20 vagas de oferta e em 2021 800 vagas foi um trabalho muito árduo do nosso núcleo de IAD com assessoria pedagógica com a coordenação do curso o curso já iniciou até agora a evasão de 42 pessoas são 42 pessoas que muito reputado segundo a coordenação menos a pandemia e mais a característica do curso que é um curso muito puxado e aí segundo a fala do próprio coordenador com uma carga horária muito grande profissionais de saúde de todo o Brasil ligados à questão da vigilância descentralizados também na SVS enfim e aí eles tiveram uma impressão que o uso da mediação tecnológica não diminuiu a atenção dos participantes que eles seguiram os estudantes questionadores atenciosos que houve por parte do grupo com a quebra dos preconceitos com relação às dificuldades em trabalhar com essas tecnologias então para esse grupo foi muito propício foi uma abertura de uma só para a gente perceber também a ampliação da oferta a gente saiu para atender a todas as unidades da federação porque antes eram acho que 12 unidades da federação agora a gente está em 27 e a gente criou a coordenação uma rede Fiocruz então a gente tem o papel dos mentores nas diferentes unidades regionais da Fiocruz e teve um ganho de rede para esse curso envolvendo a instituição muito forte muito importante então aí no outro curso que iniciou presencial com 40 vagas foi a especialização em educação popular em saúde na promoção de territórios saudáveis sustentáveis nós tivemos até agora ele começa em 20 final de 20 segue agora em 21 quatro evasões também estamos nessa média dos 10% tiveram esse sim eles queixaram muito pela natureza do curso com práticas territoriais com muita interação entre as pessoas que buscam a criação de vínculo então eles tiveram dificuldade da conectividade também para educadores educandos uma super sobrecarga devido ao contexto da pandemia para os trabalhadores que estavam envolvidos com o curso e eles eu trouxe essa fala de uma das coordenadoras que falou olha o Teams é uma Ferrari que a gente não dá conta então precisou um apoio mesmo maior para poder tirar o melhor dos instrumentos tiveram problemas com cenários de prática também por ser um curso com ênfase na criação de vínculos de amorosidade então é da própria natureza da expectativa também a presença então em consequência eles puderam contar com uma rede de parceria também entre as pessoas envolvidas e também com a ampliação do escopo da oferta isso foi uma consequência digamos assim positiva ia ser apenas ofertado para o Distrito Federal e acabou acolhendo pessoas de 12 unidades da federação mas isso gerou também nos coordenadores e nos docentes uma demanda ininterrupta dos educandos muito contato então um trabalho assim muito árduo e aí o último curso dessa descrição que eu estou fazendo para vocês já já a gente vai terminar vai chegar mais ao final dessa apresentação é a especialização em cultivo biodinâmico de plantas medicinais na promoção dos territórios saudáveis sustentáveis que ele traz 39 vagas para especialização nós temos alguns cursos gente de especialização que também oferecem vagas desde o início para pessoas que não tem graduação mas que obterão um diploma de curto livre isso a gente já faz há alguns anos sem nenhum problema então a inscrição é separada em paralelo e enfim é um tratamento em paralelo mas a perspectiva é a gente integrar técnicos profissionais que estão no trabalho que ganham em poder participar de uma formação que tem um campo técnico muito importante numa mesma turma certo nós tivemos também uma invasão de 3 cerca de 10% as dificuldades em torno dos cenários de prática e da distribuição dos educandos nesses cenários também a apropriação das tecnologias acesso conectividade mas o grupo também percebeu que teve uma aprendizagem exploração desses recursos e que conseguiram fortalecer o cuidado coletivo então eles foram criando alternativas de orientação de acompanhamento síncrono e assíncrono dos educandos a gente também conversou com a nossa SECAD como é que ela vivenciou esse período e aí muito na perspectiva da percepção da sobrecarga de horários muito mais largos do que eram do que são na experiência presencial de uma diversidade de demandas para as quais elas tiveram que se adaptar se ajustar também toda essa parte de adaptação tecnológica criação desse pool junto com uma área também de administrativa do apoio aos docentes isso tudo aumentou aumentou foram desafios e ao mesmo tempo o trabalho em casa ele era deficitar em recurso tanto de conectividade como de computador a gente não conseguiu garantir isso para os nossos para a nossa secretaria acadêmica em casa então isso foi um problema nosso também a gente também conversou com a nossa assessoria pedagógica que teve uma ação muito constante de escuta de levantamento de necessidades tanto junto ao docente quanto ao discente quanto ao coordenador que sentiu necessidade inclusive de fortalecer sua própria equipe na perspectiva porque a nossa assessoria até então é que é o ponto de referência também para a escuta de demandas dos nossos docentes então a discussão da saúde mental do apoio aos docentes gerou toda uma mobilização interna não é enfim não vou nem entrar nisso aqui mas também teve um investimento muito grande da assessoria na capacitação docente para o uso de plataforma e aí gente essa capacitação lá foi da própria equipe técnica da escola a gente chamou pessoas a gente buscou o pessoal da Microsoft a gente buscou o pessoal quem sabe mais de Zoom e a gente também fez muita roda de conversa dos docentes dos coordenadores que já tinham experiência acumulada para a gente partilhar não é enfim isso foi um tema constante de educação permanente não é de capacitação durante esse período então finalmente gente estou concluindo alguns pontos para a gente pensar com relação a pandemia em particular chama atenção os desafios referentes aos problemas de saúde mental a sobrecarga de trabalho a nossa dificuldade com o uso das tecnologias a como a gente gerenciar o ajuste das necessidades de pesquisa de campo isso é uma coisa muito situacional as outras coisas saúde mental o uso de tecnologia eu acho que elas vão para além do primeiro ano de pandemia eu acho que é uma tendência a gente precisa ter maior familiaridade com o uso de tecnologia nas nossas ofertas pedagógicas a questão de saúde mental é uma questão de saúde pública e a questão de saúde mental no ensino superior e na pós-graduação ela já vinha sofrendo um aumento ela reprudesce na pandemia também a questão da mobilização constante dos estudantes isso também em geral mas em particular nesse momento o problema da conectividade que está ligado ao uso de tecnologia se nós queremos investir nessa no fortalecimento dessa capacidade e a sobrecarga que eu já citei e também como a gente lida com isso eu acho que também tem a ver com as diretrizes do que seja uma escola de governo com as próprias diretrizes do nosso PDIE com os nossos projetos políticos pedagógicos com a forma como a gestão vem lidando com esse ponto desde a VPEI que até a gestão a coordenação de um curso que implica em maior disputa constante disputa maior flexibilidade ampliar a possibilidade de diálogo para a gente ter a capacidade de identificar os problemas e ampliar a nossa perspectiva inclusive de solução eu nunca pensei que fosse ter que lidar de uma forma tão ativa com o problema de saúde mental para que a gente tenha condições de implementação e continuidade de cursos é uma coisa que a gente nem imaginava desta maneira há cinco anos atrás há três anos atrás eu acho que o componente da criatividade e a criatividade da gente conseguir ir além da nossa zona de conforto e buscar respostas que faz parte da própria perspectiva de inovação que eu acho que é característico de um curso de especialização das escolas de governo a gente vê também a possibilidade a gente viu oportunidade de fortalecimento de ações em rede e de fortalecimento das nossas relações com alguns parceiros e entre nós mesmos Rede Fiocruz e é interessante que a gente percebe que houve uma aprendizagem institucional e também maior apropriação com relação às tecnologias que mediam para a gente requalificar ressignificar a nossa capacidade de oferta em EAD mas eu queria fazer uma observação sobre as ofertas que surgem sobre as novas ofertas de especialização em particular que surgem que tem muito a ver com a diversidade dos nossos interlocutores e com os novos cursos que surgiram são cursos que não competem com uma formação mais estabelecida no mestrado por exemplo ou com uma residência então essa característica da agilidade de temas que ainda tem muita gordura que não tem a formação específica então são temas novos e são interlocutores novos no legislativo no executivo nos movimentos sociais então acho que isso é um aprendizado e nesse momento também dentro desse contexto que a gente atravessa e aí eu trouxe algumas imagens assim de coisas de notícias sobre a atividade da nossa escola e eu queria salientar tem nossos cursos de especialização mas também de lançamento de chamada para os cursos novos de residências políticas nosso mestrado novas turmas porque a gente pensa muito na aqui a nossa forma de entender a escola de governo aqui em Brasília a gente óbvio a gente segue todo o trâmite a construção da escola de governo Fiocruz referente aos cursos de especialização mas internamente a gente a gente considera que toda a nossa oferta é uma oferta de escola de governo do mestrado até a capacitação curso livre então eu acho que isso faz parte do nosso DNA de fato e por isso eu terminei com esse conjunto de coisas não é só alguns não peguei tudo que tinha óbvio e é isso gente espero não ter passado do meu tempo obrigada estamos abertos aqui pra gente refletir digam muito obrigada muito obrigada lindos seus slides adorei esses então muito lindos muito obrigada e também adorei o conteúdo adorei tudo que você trouxe a gente está com uma questãozinha aqui de tempo ENIRTS mas a gente ainda tem tempo pra debate mas quero te agradecer muito Luciana tá tá bom vamos ouvir ENIRTS por causa da questão do tempo e aí a gente faz um debate único tá tá bom tirei saiu gente não ai meu Deus como é que eu tiro isso aqui stop share já vi isso obrigada gente desculpa vocês tinham que ter me dado uma cutucada aqui no chat olha o tempo não mas vamos lá a gente tem até 12h30 ENIRTS a gente precisa só ter um momento de debate pra não ter prejuízo né do que a gente quer compartilhar aí com os colegas você está com a sua apresentação ou quer que não pode deixar porque andei mexendo em alguma coisinha depois eu passo pro Alex de novo então quero assim como Luciana agradecer esse momento talvez nós estejamos num momento um pouco e a minha apresentação ele vai refletir o momento em que nós estamos né e esse momento é de um de uma vice-diretora que tem três meses na atividade então nós temos prioridades e talvez uma movimentação muito própria então eu optei por trazer apesar de de algumas informações que a Luciana compartilhou com a gente eu não não foi essa ênfase que eu fiz pra essa apresentação né a primeira questão que eu acho que é que é clara pra todos nós né não precisamos dizer que a pandemia ela ela é sem dúvida nenhuma o nosso grande desafio o que nós vimos na ESP eu não estava até então ligada ao estrito censo perdão ao lato censo então são três meses na equipe formando a equipe da VDE ela representou para o lato censo um desafio talvez maior do que no estrito censo então manter essas unidades operativas e os vínculos foi sem dúvida nenhuma muito mais difícil do que eu observei em relação ao estrito censo não só em relação aos alunos como também aos grupos né e principalmente como um outro desafio e é esse que nós temos enfrentado nesses últimos três meses é a discussão das atividades acadêmicas na pandemia então a ESP nesse momento ela está completamente envolvida das questões que envolvem o planejamento das atividades que vão se dar de forma remota e presencial e o funcionamento interno de secretarias nós tivemos aqui como nosso desafio desafio da nossa instituição e algumas decisões foram tomadas em 2020 não só pela pandemia e quando a gente está enfrentando agora a gente não tem como não falar delas que é um cenário interno nós estamos num momento da manutenção do prédio uma grande obra interna todo o nosso andar de aulas é em obra então nós chegamos numa instituição em obras então hoje nós apagamos incêndios diversos e eles têm um efeito apesar da gente estar em atividade remota essa expectativa de como vão ser as salas as conformações elas têm sido uma tônica porque elas têm um reflexo direto em algumas decisões que nós teremos para o futuro há também uma questão importante que envolve o próprio prédio e isso está agora dentro das comissões e também na discussão do planejamento estratégico do lado censo pensando nesse nosso futuro pela questão do prédio uma outra questão que nós enfrentamos de pronto que não depende da pandemia mas no caso da ESP ela é muito clara é a questão da situação nesse momento do volume de trabalhadores que podem se aposentar eu vou chamar atenção todos nós conhecemos esse documento eu imagino mas quando a gente olha a Fiocruz como um todo para 2020 na Fiocruz quase um quarto da Fiocruz poderia se aposentar se a gente pensar dentro da ESP na ESP esse impacto é ainda maior 36% de docentes docentes não, perdão de servidores ativos hoje da ESP estão em condições de se aposentar o que significa isso? significa um impacto muito relevante em relação às atividades do lado censo o tempo todo nós ouvimos essa questão do vínculo não só do vínculo mas principalmente de novas ofertas com base nessa questão das aposentadorias então eu resolvi mostrar para vocês um recorte histórico um pouco parecido com a Luciana mas na minha opinião ele não está vinculado só à pandemia tem uma questão também importante em relação à questão da gestão acadêmica estou só passando em relação aos nossos desafios que vão para além da pandemia a pandemia só dificultou que é a questão da dificuldade histórica que nós temos em relação aos sistemas e essa dificuldade histórica ela acabou ela traz ela entra muito fortemente dentro do nosso cotidiano porque para a gente informação é um valor a gente toma decisão baseado nas informações que nós temos e a extração de informação hoje se dá de forma muito deficiente então essa consolidação de informações a defasagem que se tem hoje não é tecnológica não do ponto de vista da oferta mas de um sistema que ele opere nos oferecendo informações consistentes então assim isso na pandemia ficou ainda mais difícil não vou entrar nessa questão porque há uma questão de tempo eu vou chamar a atenção eu trouxe um cenário aqui um pouco mais curto que a Luciana mas eu quero só demonstrar para vocês que isso não é uma questão de pandemia isso é uma questão anterior à pandemia então eu fiz uma separação para alguns cursos então no caso aqui são os nossos cursos presenciais um cenário de 2017 a 2021 e eu queria só mostrar um pouco isso para vocês que a gente tem aqui principalmente para alguns segmentos um declínio que veio consistente a primeira questão que nos chamou a atenção que é o que nós estamos trabalhando para esse momento é entender os motivos que levam alunos que estão inscritos então vou pegar só esse exemplo aqui alunos que estão inscritos é o tracejado aqui no caso para o curso de aperfeiçoamento e aqueles que efetivamente são matriculados essa perda que a gente está observando hoje entre a inscrição e aqueles que efetivamente podem ser matriculados ou seja não como um processo seletivo não como um problema como uma uma restrição ligada ao número de vagas mas alguma coisa que está acontecendo dentro da gestão acadêmica às vezes uma pendência de um documento gerando então a gente está trabalhando hoje num diagnóstico para entender porque a gente observou que é uma tônica dessas diferenças que existem entre as inscrições e as matrículas então nós temos hoje um gargalo ligado a isso que precisamos resolver bom quando a gente olha então a nossa oferta vocês vão ver sempre que eu vou mostrar os inscritos e os matriculados para esse momento o que a gente vai observar aqui em relação às matrículas na especialização particularmente esse declínio ele acontece na pandemia é verdade a gente tem cursos que não foram ofertados houve a decisão em relação à especialização de não se fazer uma nova oferta e há também para esse momento dentro do cenário que a gente enfrenta um posicionamento de alguns cursos de não retornarem enquanto nós não tivermos atividade presencial no ano que vem então a gente está buscando por isso que eu falei que a obra é tão importante porque nós estamos vivendo 2022 hoje hoje nós estamos discutindo o tempo todo a viabilidade principalmente no sentido de ter o híbrido de ter uma parte do grupo presencial e uma parte do grupo de forma remota e o ato censo vai ser na escola o nosso principal êxito nós vamos dar ênfase na escola em relação ao grupo do ato censo no uso do nosso prédio e nas alternativas que a gente vai ter em relação a isso justamente porque está sendo o grupo mais atingido quando a gente olha a residência aqui e a gente vai olhar eu vou chamar a atenção para essa linha inferior que é a linha dos matriculados nós não tivemos oferta de vaga no ano passado esse ano nós temos que oferecer vaga então a gente não tem opção algumas coisas desses enfrentamentos é ano passado não se ofereceu mas esse ano nós precisamos nós não podemos ter duas seleções interrompidas e essa seleção ela envolve um processo seletivo que vai se dar de forma presencial então nós estamos numa força tarefa nesse momento envolvendo não só a vice-direção de ensino mas grandes grupos para viabilizar essa questão presencial e como é que a gente realiza isso com as seguranças necessárias para o momento que a gente vive então o grupo de residentes nos procurou Gideon é o nosso coordenador de Lato Censo e a gente tem enfrentado aí uma série de questões de dificuldades que eles enfrentam inclusive o próprio desejo de estar junto eles são um grupo bastante jovem e não estar junto nesse momento significa alguma coisa muito importante alguns deles não conhecem os seus colegas e a gente não é muito diferente viver isso aos 20 anos e viver isso na fase em que a maior parte de nós está bom quando a gente também os outros cursos tirando aqui a especialização mas essa questão dessa oferta eu vou chamar atenção só para apuração olhem só apenas essa linha em laranja a gente vai observar que há uma queda essa queda ela é explicada por muitas coisas a pandemia ela chega aqui somente em 2020 e é claro que a pandemia ela apenas sela uma tendência que já vinha acontecendo ou seja existe dentro da ESPA despeito da sua história da sua consistência da sua vocação dentro do Lato Censo há nesse momento uma tensão em relação a um comportamento de redução na oferta e parte do nosso trabalho das nossas ações vão ser nesse sentido isso se dá por um conjunto de coisas como eu falei eu quis mostrar a aposentadoria como uma questão mas ela não é a única o próprio estrito censo a movimentação do estrito censo ela interfere no Lato na medida em que há aqui uma valoração por alguns de forma diferenciada então parte do nosso trabalho é no sentido de rever essa questão de rever nossos pactos eu trouxe aqui somente a especialização a questão das matrículas para especialização a distância mas a questão acontece de uma forma de um impacto menor mas acontece também para cursos de aperfeiçoamento nas outras modalidades da distância acontece a mesma coisa que é de novo também uma queda ela até nos chama mais atenção do que a queda no presencial porque essa modalidade é uma modalidade consagrada e a gente tem aqui a necessidade de capturar essas oportunidades que a gente tem então o problema ele não está apenas no presencial mesmo no que a gente tem de conhecido ele também está presente então o que a gente faz aqui é que queria falar um pouco desse enfrentamento ou seja nós temos muitas questões a serem enfrentadas nós resolvemos nos apoiar com algumas bases então o grupo de gestão da vice-direção ele se apoiou eu diria em um tripé um tripé que ele é montado na verdade o tripé ele compartilha tudo que está dentro do PDI então dentro do PDI o PDI foi uma direção as teses do congresso interno e o que está sendo chamado de programa vivo que é um programa da direção da ESP que traz 11 compromissos e nós na vice nós vimos que três dos compromissos de direção são compromissos que estão relacionados ao ensino então nós estamos abraçando esses três compromissos como sendo nossos o primeiro compromisso ele envolve o fortalecimento dos processos educacionais e ele fala da integração da formação o segundo compromisso fala da consolidação do papel da ESP como um álcool de ensino e um álcool de processos formativos e o terceiro fala do desenvolvimento do conhecimento científico e tecnológico e suas aplicações na saúde na saúde coletiva então por meio desse compromisso a gente entende que o compromisso com o ensino ele é estratégico e nós passamos a olhar esse compromisso de campanha trazendo para o óculos do ensino um olhar na verdade isso aqui é uma tentativa de tradução é uma interpretação nossa sobre esses 11 compromissos de campanha e sobre o que estava ali e que foram assumidos para essa gestão então a primeira questão numa instituição como a Fiocruz a gente não tem como dissociar o ensino da pesquisa das questões que envolvem assistência e atividades de extensão então entendemos que esses pontos devem ser absolutamente estratégicos por isso esta vice-direção ela está muito de acordo muito em consonância com as demais em função das tarefas que a gente tem de enfrentamento para isso a gente trabalhou em cima de três grandes eixos estratégicos o primeiro eixo ele envolve a articulação e avaliação da política educacional o segundo a articulação dessa política com outras políticas institucionais que são fundamentais o fomento e o apoio a iniciativas educacionais alinhadas justamente com necessidades que vão ser definidas nos fóruns e nas estruturas colegiadas há um entendimento nosso da necessidade de repactuar a vida institucional com aqueles que nesse momento estão distantes fisicamente e essa distância física representou para muitos assim como lembrou a Luciana um distanciamento de outros componentes da vida inclusive de sofrimento ligado a todo o processo de afastamento institucional para isso nós temos trabalhado e eu estou trazendo para vocês apenas o nosso documento nós estamos o tempo todo discutindo e levando para os nossos locos isso de discussão essas questões que envolvem as nossas ações mas nós fizemos aqui um bloco de ação vocês vão ver que é transversal a produção e análise de informação porque para a gente informação de novo ele é um valor em cima dela que a gente tem que trabalhar então vocês veem que nós temos que a integração de formação para a gente é uma questão essencial então hoje apesar de a gente ter um coordenador de estudo senso nós discutimos as questões que estão ligadas à educação num bloco único a gente entende que não há como integrar se a gente não pensar de forma integrada então lá do senso está sendo pensado o tempo todo junto com todas as modalidades porque a gente entende que a gente pode intercambiar experiências e valores que estão dentro apesar das especificidades que existem dentro desse bloco entendemos também que é uma necessidade clara para a gente do nosso trabalho de fortalecimento e integração da matriz entre os cursos na medida que somos poucos na verdade hoje em dia somos poucos daqui a quatro anos nós vamos ser metade do que somos somos metade do que fomos há seis anos atrás mais quatro anos aí vamos ser mais metade e a gente tem que pensar que há possibilidade sim de que a gente faça um compartilhamento de módulos a gente pode pensar por exemplo na possibilidade de modalidades onde um determinado curso se eu faço um módulo dele por exemplo eu realizei de repente uma atualização e eu posso intercambiar módulos entre os vários cursos a gente tem que pensar um pouco nessa forma integrativa e assim como tem sido pensado por Instituto Censo a questão das disciplinas transversais a gente também tem discutido muito de perto o que representa hoje o apoio de CENTE e a formação docente a formação docente não só de capacitação com várias ferramentas mas outras questões nós estamos trabalhando hoje em uma ação discutida porque é necessário voltar a trazer para o nosso locus de trabalho debates fundamentais então a gente vai induzir esses debates de desafios nós temos uma questão clara na pandemia que é a governança da comunicação a comunicação não está se dando de uma forma adequada até porque parte do Lato Censo da oferta do Lato Censo passa pelos centros e departamentos então essa comunicação está se dando de forma muito diversa então a gente está indo agora iniciar uma etapa onde vamos aos departamentos para poder discutir questões que estão discutidas em outros lugares deixa eu continuar aqui passando bom dentro de cada uma dessa diversificação dessas etapas eu não vou mostrar mas está sendo um esforço nosso de pensar em separado como cada uma delas podem ser operadas desde informações qualificadas ao estímulo à capacitação ou seja aqui uma série de ações que a gente tem trabalhado nesse sentido para operacionalizar esse momento que a gente vive nós temos trabalhado dentro de uma estrutura de governança e organização porque nós entendemos que existem locos que são estratégicos para a gente então o primeiro momento é um momento de integração dinâmica do trabalho de equipe então há um esforço grande nosso de divisão de responsabilidade nós estamos na formação de GTs e o Lato Senso nesse momento ele tem um GT voltado para o planejamento estratégico onde foi possível conseguir parceiros internos que estavam tanto distanciados mas são parceiros nossos com grande experiência então a gente quer dividir essa experiência nessa configuração de prioridades e organizar dentro disso nós também estamos buscando a organização e o apoio de secretaria a gente tem podido inclusive mobilizar os departamentos nesse momento para que a gente possa ampliar esse escopo dentro dos fóruns e estruturas a gente olha não só internamente mas dentro da ESP e os colegiados e as vice-direções da ESP hoje nesse momento são fundamentais eu sempre brinco digo que a causa da vice-direção de educação ela precisa ser abraçada por todos por vários motivos então eu estou sempre nesse sentido nessa articulação junto com os nossos coordenadores e os fóruns dois fóruns que são absolutamente importantes porque eles envolvem formulação e implementação de propostas que é a comissão de lato senso e a comissão de pós-graduação e o dinamismo das pautas nós estamos inclusive trabalhando agora com pautas que tem pontos em comum então há pautas que a gente trabalha dentro de um colegiado e na comissão reverberando essa pauta ou seja nós queremos trabalhar dentro de uma pauta central e reverberar ela dentro dos diversos locos para que a gente possa ter uma produção mais nesse sentido o grupo de planejamento ligado ao lato senso ele está trabalhando dentro de uma metodologia de trabalho proposta pelo Gideon e ele acaba utilizando esse conjunto de dados que a gente tem para cada um dos anos pensando um pouquinho como resolver algumas questões dos eixos do aspecto de indução então elaborando sistematizando discutindo documentos realizando ajustes e eles de uma forma muito propositiva eles vão trazer para a comissão e vão trazer para a gente entretanto como essa é uma questão nobre apesar de eles estarem no grupo de trabalho a gente tem a possibilidade de acompanhar por meio do nosso coordenador de lato senso essa movimentação e fazer ela ao mesmo tempo porque a nossa previsão é que até dezembro a gente vai trabalhar dentro dessa demanda grande dos problemas mas a gente quer trabalhar a partir de 2022 nos três anos que vão nos restar no sentido prospectivo de qual é a agenda essencial que a gente vai marcar dentro disso a gente também está trabalhando dentro de um conjunto de iniciativas de fortalecimento então o fortalecimento das políticas de inclusão isso entrou muito forte agora dentro da ESP então nós estamos em uma organização com o GT denominado porque há uma aplicação e eu chamei de fortalecimento e não implementação porque algumas delas estão implementadas a gente precisa ampliar e fortalecer e há um amplo debate esse debate a gente entende que ele vai se dar também com as oficinas a gente acha que esse fortalecimento de políticas de inclusão ele acontece em todo o trabalho ele acontece nos corredores na portaria ele acontece em todos os lugares e é nesse sentido que a gente está trabalhando ele acontece dentro das disciplinas distrito e lato inclusive em relação aos autores que vai se trabalhar a questão da gestão acadêmica ela é pra gente primordial nossos sistemas hoje mas não é só a gestão acadêmica não depende só de um sistema de gestão acadêmica ela é muito pra além disso e a gente está nesse processo de negociação a gente está se envolvido esse é o nosso compromisso o nosso compromisso a gente brinca que é uma ESP democrática e brilhante a gente quer ver a ESP brilhar assim como muitos de nós eu também sou regressa da ESP eu fui do curso de residência da ESP há 30 anos atrás então eu quero sim um protagonismo mas um protagonismo na verdade que não é ela sozinha é ela dentro da nossa instituição a gente vê ela brilhando e pra isso a gente precisa o fortalecimento de cursos com temáticas tradicionais mas também com temáticas emergentes na saúde pública e de interesse da escola que são nossa vocação nossa expertise a questão do apoio dos cursos a gente acha que os recursos da EVDE recursos financeiros eles vão estar com ênfase dentro do lado senso porque nesse momento é onde a gente precisa fortalecer e a gente tem aí uma pauta enorme de elementos dentro do que a gente está chamando de uma política de apoio e de fortalecimento nesses grandes âmbitos 20 minutos só pra dar um toquezinho que eu deixei de dar pra Luciana tá certo eu acho que é isso acho que é importante o debate eu vou finalizar com essa imagem essa imagem é da nossa semana semana que vem nós estamos numa semana de comemoração o aniversário da ESP ano passado não foi feita a formatura este ano nós resolvemos fazer uma formatura virtual e fizemos uma opção adicional vamos fazer uma formatura que vai ter lá que o Instituto Senso junto ela vai ser virtual é uma modalidade que não é a modalidade calorosa mas nós resolvemos o seguinte estamos juntos em tudo e vamos fazer juntos esses grupos tem que andar juntos então nós fizemos essa cerimônia de formatura é uma cerimônia que vai acontecer no dia 31 estão todos convidados nós vamos estrear no caso nós aqui ou pelo menos a vice-direção na modalidade fazer uma formatura os outros eventos a gente já faz bem e eu acho que o tema da nossa semana é que país será esse a gente tem que reconstruir agendas e trajetórias nós entramos nesse sentido ou seja nessa decupagem da imagem é isso nós precisamos retirar a camada do país e ver o nosso país com outras coisas e no centro do nosso país está ali a nossa vocação nós somos uma uma escola uma instituição de pesquisa de ensino de atividades assistenciais nós fazemos ciência e a ciência que a gente faz ela é uma ciência que precisa encontrar esse lugar comum na sociedade então eu acho que para mim essa imagem que é a imagem da nossa semana de comemorativa que é da formatura ela expressa esse momento eu posso se o debate quiser a gente tem a relação aí das evasões nós tivemos sim evasões nos nossos cursos mas talvez a questão mais delicada seria a ausência de oferta se fez uma o CD ESP tomou decisões muito duras para o ensino no ano passado e dessas decisões muito duras eles nos afetaram apoiando a não oferta de cursos e eu acho que hoje a gente tenta buscar eu não mostrei o último slide essa apresentação ela foi feita compartilhada com o Gideon Borges que é o nosso coordenador com o Reinaldo Santos que é o nosso coordenador distrito e com o Maurício Seta que é o nosso coordenador da CDAD obrigada muito obrigada muito obrigada emirtes eu acho que a gente teve aqui nessas duas apresentações elementos bem interessantes reflexões sobre o momento que já enfrentamos e que ainda temos aí pela frente eu acho que eu sempre vejo esse espaço tanto o espaço do ciclo de encontros virtuais como os fóruns de modo geral coordenados pela CGE como espaços de compartilhamento e sempre me coloco no lugar de quem esteve a vida toda numa unidade essa experiência de estar na vice-presidência ela é bem mais recente quando eu penso toda a trajetória dentro da Fiocruz e eu tenho sempre certeza que ao escutar os colegas a gente leva para as nossas coordenações para a nossa unidade questões importantes e que nesse momento em especial que a gente está vivendo em 2021 em que as unidades estão fazendo seus planejamentos internos ou junto com o Gadiê junto com a Fiocruz junto com os fóruns ouvir vocês certamente trará ideias que serão incorporadas nos processos de planejamento tanto da unidade quanto para nós no fórum da escola de governo então eu queria abrir para o debate peço a Dani Alex Paulo que me ajudem aqui no levantamento das inscrições eu acho que até agora não temos nenhum escrito mas queria abrir para quem quiser colocar questões aqui para as nossas debatedoras e também para o primeiro momento de fala que já havia aqui no bate-papo aqui no chat considerações por relação ao primeiro momento de apresentação Paulo ela só completar sugerir completando uma certa orientação para esse momento do debate são 11 e 15 eu acho que foi uma verdadeira bomba de energia de informações de questões trazida pelas duas colegas várias pessoas estarão instigadas nós não vamos esgotar hoje nada hoje é um momento de provocação e pedir a cada pessoa que for falar ser bastante contida do ponto de vista do tempo para a gente poder circular e na parte final da reunião a gente poder a Isabela poder tirar algumas possíveis sugestões de ideias de como continuarmos essa discussão que só está sendo deflagrada hoje segundo aspecto se forem perguntas e esclarecimentos para as apresentadoras eu sugiro que isso seja feito num pacotinho e que não se torne um diálogo entre apresentadora e participante por causa dessa questão do tempo embora fosse evidentemente bastante rio então é só um comentário de ordem organizativa mais à frente eu quero me inscrever para fazer algum comentário sobre essas apresentações riquíssimas obrigado obrigada Paulo a gente já tem a Tânia inscrita Tânia Tânia Celeste que aqui eu gostei de identificar como Tânia Matos vou te ver Tânia Celeste é só nome o Matos Nunes é sim gente eu vou ficar atenta bom dia a todos e todas adorei ver essa renovação maravilhosa aqui na tela e também adorei participar dessa manhã de recuperação de um processo que está muito vivo e está muito em atualização foi muito interessante eu acho que o Paulo foi na dose certa da recuperação a Isabela contextualizou também a recuperação mais recente e a apresentação das duas unidades eu acho que traz exatamente talvez principalmente na da Enites mas também na de Luciana algumas inquietações que eu fiquei desde o início fui fazendo aqui algumas observações de orelha como eu faço comemorar muito a Enites ver o processo que vocês estão levando que recupera a noção de movimento eu acho que me inscrevi para dizer que essas reuniões essa como as próximas eu ouvi Isabela dizer também via Cristiane abrir dizendo é um processo preparatório para um seminário não é isso que eu também estava muito envolvida com a outra atividade da formação de docente eu não estava com isso na cabeça mas queria comemorar isso por ser um momento de preparação quer dizer ser eventos de preparação eu acho que vale a pena a gente fazer algumas observações né uma primeira é sobre a questão de que a escola de governo é um arranjo né eu tenho a impressão que a gente passou disso né já passou disso né não temos mais aquelas dificuldades de compreensão que existiam no início porque a prática da condução principalmente desses dois últimos anos levou a uma distensão entre aquela coisa da base e o nível central e da acabou eu acho que acabou isso eu sinto hoje uma energia uma sinergia muito grande entre as unidades e a gente precisa talvez explorar uma outra visão disso né de que foi um arranjo né pensado num momento de crise né das especializações mas a Fiocruz como tudo que faz ela está gestando de uma forma que recupere a vitalidade e aí as apresentações das unidades traz isso completamente atualizado né para a contribuição de uma questão que está na base do credenciamento Paulo falou das dificuldades de fato foram dificuldades muito grandes na época de compreensão do órgão central lá de Brasília do MEC do que é que nós queríamos e conseguimos ele com o jeitinho dele as ida no MEC aquela toda aquela tensão levar a ideia de que a escola de governo do Fiocruz ela é uma escola para o SUS então essa é a nossa tranquilidade e queria dar como sugestão que a gente pensasse na organização do seminário com isso como um ponto importante a ser considerado acho que tem outras coisinhas mas não vou tomar tanto tempo né eu acho que essa é a questão principal dizer que a gente tem acho que um espaço é bastante cordial entre as unidades eu experimentei isso nesse curso de docentes embora a gente tenha suprimido na hora da mudança pela pandemia os seminários satélites que eram exatamente seminários de integração por subtemas do lado senso na relação com o SUS né de determinados temas pelas vocações das unidades aí juntando o IOC com o Canal Saúde juntando o ESP com a Correine então eram esses seminários que estavam pensados e que a gente teve que suprimir dentro da proposta que foi implementada depois por causa da pandemia mas vejo nas falas das pessoas de hoje um espaço enorme na disposição na fala da vice-presidente dos meus companheiros também do lado senso de Cristina e de todos uma disposição grande da gente pensar e comemoro muito amanhã de hoje como uma uma volta do lado senso a essa noção de movimento que a ENSP está levando que eu creio que pode impregnar nossos movimentos a partir daqui complementarmente a todo esse esforço de organização hercúleo que tem sido feito e muito bem sucedido mas essa noção pode nos levar a caminhos muito criativos e eu desejo e auguro parabéns parabéns as apresentadoras das unidades maravilhoso maravilhoso saber como essa base está funcionando e está inquieta isso que é bom obrigada obrigada Tânia muito obrigada bom te ver e te ouvir olha eu tenho aqui inscritos e pelo chat primeiro Mariana e depois aqui com a mão levantada Rosana tá bom a gente vai fazer rodadas de três ou quatro perguntas ou questões e depois a gente retorna para as nossas convidadas tá bom Mariana a sugestão da vice de falar de três a quatro minutos tá se for possível vamos lá Oi gente bom dia eu ia falar quer dizer vou falar alguma coisa mas a Tânia realmente falar depois da Tânia a gente nem precisa já quase que junta as quatro falas mas é porque realmente eu tinha me comprometido a falar quando eu tinha conversado com algumas pessoas antes do fórum de escola de governo é porque realmente assim a gente não tem uma volta a gente não tem uma volta não existe o vamos esperar voltar ao normal a gente vai estar criando um novo futuro a gente desviou o caminho do futuro e a gente está criando uma nova possibilidade então isso foi muito claro para mim e me traz uma angústia e aí a palavra é essa mesmo uma angústia muito grande porque a gente teve alguns sucessos internos nesse novo formato nessas novas possibilidades que tiveram que acontecer como a Luciana mostrou e a gente viu que algumas coisas eram boas então a gente não pode e assim no nosso caso nós estamos com vários alunos no Ministério da Saúde então assim uma escola de governo que está cheia de alunos do Ministério da Saúde a gente não pode dizer que eu não estou cumprindo o meu papel e como é que eu vou deixar de ter isso a partir de agora então essa possibilidade da questão virtual do digital ela me fez ser mais escola de governo do que eu era antes ela me criou mais ainda dessa possibilidade do que a gente era antes então eu me imagino que esse seja na verdade um cenário muito nebuloso não só para a gente da Fiocruz mas para todo mundo porque a gente está permeando a questão de legislação mas a gente tem que eu acho que é importante esse foco no futuro esse foco na novidade esse chacoalho que a gente teve como a Tânia falou e que a gente não perca isso de perspectiva porque a gente teve muitos ganhos interessantes importantes e que eu acho que nos fortalece de certa forma como escola de governo então era uma provocação que eu não queria deixar de falar porque eu tinha me comprometido a trazer esse questionamento para cá obrigada gente obrigada Mariana Rosana escreveu que foi sem querer está na escuta permanece na escuta por enquanto então Cristiane por favor obrigada Mariana querida bem eu me escrevi porque tinha uma vaga mas eu tenho que tomar cuidado porque eu poderia falar sobre esse assunto a vida inteira ainda mais depois dessas duas apresentações que foram super densas e mostram como a Tânia levantou e como vários colegas falaram no chat uma riqueza muito grande de reflexões e esse movimento esse dinamismo essa análise situacional que é necessária para a gente caminhar em frente é importante a gente estar tendo isso nesse encontro como o nome diz é um encontro mesmo nesse sentido a gente não está no momento preparando o seminário para nada a gente está aqui para se preparar para a vida para fortalecer a educação a gente não tem nenhuma a gente pode eventualmente até usar encontros para isso mas os encontros são esse momento mesmo de aprofundar o debate e a reflexão coletiva sobre determinados temas e nos preparar para avançar conjuntamente então a gente não está com nenhum seminário aí no horizonte enfim as apresentadoras mostraram claramente que assim a história das unidades a trajetória das unidades da especialização nas nossas unidades é importantíssimo é um condicionante importantíssimo do momento que nós estamos vivendo agora obviamente dos desafios que estão sendo enfrentados e essas histórias são muito distintas nas 20 unidades de escritórios então isso aí é claro que assim esse caminho e as possibilidades vão ser diferenciadas mas é sempre muito rica essa troca e uma questão que eu queria chamar a atenção por exemplo a INSP tem uma história longa e uma determinada tradição das especializações teve essa história num dado momento dos cursos descentralizados e também tem a tradição da oferta planejada em torno de termos estruturantes e contínua aquela oferta que é anual ou que é bienal de temas extremamente estruturantes então o curso de especialização de saúde pública curso de saúde mental curso de promoção da saúde curso de vigilância são todos cursos cursos de direitos assim humanos e tal são cursos de oferta contínua que acontecem ou anualmente ou bienalmente independente de demanda específica de clientelas independente de enfim são cursos de responsabilidade da escola porque o SUS precisa o SUS precisa a saúde coletiva precisa então está lá eu tenho que dar e isso é feito por ofertas contínuas então existem outras unidades que trabalham muito com demandas e essa interação com a gestão pública com o Ministério da Saúde com as secretarias com o município que demanda que isso aconteça a ENSP também recebe mas eu estou falando assim que a ENSP como uma escola também que tem essa trajetória de muitas décadas na especialização particularmente também ao longo do tempo foi se consolidando essa questão das ofertas contínuas e programadas eu estou chamando atenção disso porque eu acho que é um desafio a gente pensar essas duas dimensões o que a gente tem como responsabilidade institucional Fiocruz inteiro eu só estou dando um exemplo da ENSP mas seja a SAR seja enfim René Rachu Amazonas o que a gente tem como responsabilidade o que a gente tem que pensar precisa fortalecer o SUS precisa de especialização então nós vamos programar que vamos fazer essa oferta e o que é a nossa interação aí com grupos demandantes os nossos próprios parceiros do Estado os municípios e Ministérios da Saúde como é que a gente coloca isso no tempo essa questão oferta e demanda importa para especialização para qualificação profissional bastante e também para mestrado profissional e aí eu vou para outro ponto que eu vou comentar muito rapidamente que é a relação com outras modalidades que esteve presente na fala das duas a ENIS também enfatizou muito porque assim eu fico pensando que ao longo do tempo não tinha como outras coisas crescerem sem afetar as especializações então a questão do meu estado profissional mesmo eu acho que tensiona e tem que ser visto mas tem relação não tem relação e tal como é que é isso ao longo do tempo a questão das próprias residências aí o próprio Gideon gostaria de ouvi-lo tem essa tradição da especialização de saúde do trabalhador que é outro exemplo de uma situação muito antiga de saúde do trabalhador recentemente foi feita a residência de saúde do trabalhador como é que é isso vai continuar tendo a especialização não vai continuar tendo a especialização a gente também teve algumas unidades de expansão de residências como é que isso afeta essa nossa oferta das especializações então são questões que eu acho muito desafiadoras a gente pensar em conjunto com essa visão mais ampla do compromisso do que a gente tem que formar para o SUS para as políticas públicas para a saúde coletiva de uma forma geral por fim a última questão que eu acho que merece muita consideração é essa que foi levantada também que Mariana retomou do presencial do AD e o remota também tem unidades com muita tradição em ofertar mais cursos presenciais outras tinham trabalhando de forma híbrida outras já tinham ampliado a carga e a AD e agora as possibilidades de adaptação a esse contexto do remoto foram diferentes e os ritmos foram diferentes os ritmos foram diferentes de adaptação quem já estava já tinha ou iniciado ou se expandido sobre essas formas de outras metodologias eventualmente teve uma ou quem estava atendendo a demandas que tinha já demandas programadas e tal com prazos e tal reagiu de uma determinada forma os cursos programados muitas vezes tiveram tendencialmente a ser escalonados que é uma oferta contínua eu não vou abrir agora eu vou abrir para frente e tal agora sim é claro que o que foi colocado não tem só a ver com a pandemia mas a pandemia nos pressiona tem questões que já vinham acontecendo eu acho que nesse sentido esse diagnóstico que as duas fizeram é muito assim cuidadoso e certamente é um incentivo para que todos façam para a gente poder avançar tanto na nossa troca de experiências o que a gente pode fazer conjuntamente quanto dentro de cada unidade eram só questões e a questão por último comentário é uma questão estrutural essa questão também dos limites de pessoas que também é diferente em relação às unidades tem unidades que estão crescendo em gente apesar das restrições pessoal porque atrai está tendo uma certa migração gente bem deslocada tem unidades que está enxugando como dado alarmante que é claro que isso abala a possibilidade de oferta porque as pessoas têm que se dividir às vezes as pessoas já estão muito perto da aposentadoria têm que se dividir em 10 mil atividades das modalidades então isso aí tudo acaba afetando muito também essas possibilidades das opções que são feitas é isso gente obrigada então vamos ao debate estava com o áudio desligado obrigada Cris olha por aqui eu tenho Paulo Carvalho e Gideon eu acho que ele eu tirei entrei de novo se alguém mais se inscrever também eu vou tirar e pôr de novo porque eu quero muito mais escutar do que eu falar mas eu quero falar também eu na verdade fui encorajado pela Cristiane então resolvi me inscrever agora primeiro eu queria também ressaltar acho que a fala da Tânia foi uma fala síntese essa ideia de movimento e algo que me impressionou muito eu acho que ver esses fóruns e ver esses entusiasmos todos nos anima cada vez mais e fazer com que esse movimento enfim seja contínuo parabenizar aí os organizadores pelo evento parabenizar também as apresentações da Luciane da Enifes e eu queria ressaltar três coisas a terceira relacionada ao que a Cristiane apontou mas antes a primeira é que eu penso que o prejuízo que a pandemia traz para a questão da formação parece que ele é uma coisa dada e o que nós estamos fazendo é um movimento no sentido de minimizá-lo de alguma maneira mas enfim eliminá-lo eu acho que é absolutamente impossível e me impressionou muito a capacidade da instituição de se reinventar muitas instituições ficaram dando cabeçada aí enfim e até hoje não conseguiram de uma certa forma dar um encaminhamento para essa questão mas eu fiquei muito impressionado e eu queria ressaltar isso aqui nesse fórum muito impressionado com a capacidade da instituição como um todo da Enfes também de se reinventar e dar conta e dar conta bem de alguns processos muitos processos que aconteceram e aconteceram estão acontecendo muito bem a despeito também de outros não terem sido tão exitosos assim porque a gente sabe que as pessoas também têm ritmos diferentes de adaptação por exemplo nós tivemos um curso que 50% dos alunos não conseguiu integralizar por várias razões porque não se adaptou ao ensino remoto porque enfim o problema de trabalho porque tinha dificuldade tecnológica enfim mas estão aí na tentativa de integralizar numa nova oferta e uma coisa que me chama a atenção que eu trouxe aqui um dado que talvez fosse importante é que seis cursos de especialização eles estavam para serem ofertados por conta da pandemia não foram na ENSP né e o que na verdade foi uma decisão cautelosa porque a gente não sabia muito bem o que iria acontecer e destes cursos eles estão sendo ofertados agora em 2020 né um deles é o de saúde mental que foi citado aí então quer dizer esse rearranjo que nós fizemos de alguma certa forma fez com que nós criássemos mais força e coragem para fazer a oferta e esse retrocesso esse passo para trás digamos assim ele foi bastante positivo e necessário para que a gente pudesse avançar um pouco mais à frente e falando a respeito da questão que a Cristiane traz que é como é que situa essa diversidade de cursos eles acabam de uma certa forma disputando entre si ou eles de um modo podem conviver coexistir eu particularmente acho que essa coexistência ela é necessária eu acho que a perfeita possibilidade de todos os cursos existirem mas eu acho que a gente tem que caminhar como a Inís falou dentro de uma perspectiva integrada e citando especificamente o curso de saúde trabalhador eu estive na coordenação do SESC por um tempo e quando eu cheguei aqui na escola uma coisa que me impressionou muito a Tânia citou isso foi o movimento do ENSP movimento muitos aqui devem se lembrar disso que foi um um esforço enorme de fazer uma integração entre os diversos níveis essa ideia ficou na minha cabeça por muito tempo e apesar das dificuldades que nós inventamos nós conseguimos implantar no SESC uma maior integração entre os níveis de ensino ou seja se tem um programa de formação no SESC com atualização aperfeiçoamento cursos livres especialização em residência e todos eles estão integrados você tem numa mesma sala fazendo uma determinada disciplina alunos da residência alunos da especialização e alunos que vieram apenas cursar aquele módulo porque nós na época entendemos que essa diversidade de alunos naquele espaço formativo seria uma coisa bem importante e a ideia é que a gente possa de uma certa forma ampliar essa experiência para a ENSP como um todo como é que os cursos eles podem estar mais integrados entre si isso eu acho que poupa esforços do ponto de vista da pluralidade da formação é muito mais interessante e acho que enfim isso pode minimizar esforço e fazer com que a formação ela seja bem mais sólida e isso é uma perspectiva muito mais colaborativa e não competitiva entre os níveis que enfim respondeu um pouco a questão que a Cristiane apresenta inicialmente desculpe passei dois minutos muito obrigada muito obrigada Rosana está sem o áudio não está agora sim desculpa bom dia a todos e todas é um prazer estar de volta para essa conversa eu queria é só estou me ouvindo direito? estão me ouvindo? sim estamos sim então olhando escutando essas duas apresentações que eu já felicitei no SAT e faço agora ao vivo as duas apresentações de forma geral elas refletem aqui a situação nossa aqui no Amazonas não não temos temos problemas muito semelhantes o que não ajuda a resolver nesse momento mas certamente alivia a angústia que a gente também está sentindo aqui que é partilhar partilhar a angústia pois bem nossa é só um apanhado a nossa toda a nossa oferta nós estamos rodando com seis cursos de especialização toda a nossa oferta ela se dá por que a gente chama por demanda nós não temos curso de especialização que seja com o orçamento do instituto então essa tem sido a nossa demanda eu fiquei último ano como vice da gestão passada e estou iniciando agora convidada para a reprodução então nós temos quatro anos para trabalhar e nesse sentido de trabalhar os quatro anos eu fiquei maravilhada com a apresentação da ENIRT então dando-lhe os créditos se a gente pode se usar isso ou parte disso ou é esse modelo porque nós estamos fazendo nesse momento na Câmara Técnica daqui a nosso o que faremos nesses quatro anos então maravilhosa sua apresentação e as ideias se eu pedir para compartilhar mas a gente tem um nosso PDI aqui local ele tem como uma das propostas a gente interiorizar as ações de educação do instituto e a gente tem feito esse esforço em três níveis no mestrado agora a gente está indo pelo Rio de Fronteira na especialização em cursos de atualização e a gente buscou parceria e particularmente nos cursos de atualizações a gente cobriu o estado inteiro mas toda a lógica do convencimento de busca de parceria se deu em cima do discurso de que seriam cursos presenciais porque há aquele necessidade o sentimento de que as pessoas dos municípios se sintam acolhidas de alguma forma para além da dificuldade operacional de municípios eu cito dois aqui com problemas graves de internet que é o município de Maueste que nós estamos lá e o município de Itacupatiara que também nós estamos lá como o que que eu fiz eu digo eu vou calçar a bota a sete levas e vou pra lá pra ver o que que tá acontecendo vou sentir o problema e de fato essa coisa da ideia de a gente ter força de expressão nós obrigados que foram pela pandemia fomos para o remoto certo e foi apesar da gente disponibilizar a quantidade de treinamentos como exemplo do que acontece nós tivemos todas as dificuldades que Brasília relata aqui pra gente mas o que mais grave do que é isso é que quando a gente diz ele faz remoto apesar de nós termos chamado uma reunião aqui em Manaus com todos os secretários de municípios de todos os municípios tivemos presença de 62% deles é um número razoável eu acho bom pra situação e pra retomar o compromisso de dar liberação desses servidores não ok tá liberado só que o que que é o liberado deles que nessa incursão que eu fiz com o interior eu vi ele diz não tu vai ter esse horário aqui de tempo para assistir as aulas mas você vai assistir aqui dentro da secretaria e o que que tem decorrente associado a qualidade a má qualidade de sinal e essa liberação que ele poder assistir ele tá lá dentro do serviço ele não vai assistir ele tem ele tá sendo demandado toda hora né decorrente disso vem essa essa quantidade exagerada quer dizer eu tava chamando aqui sozinha de aqui no instituto mas aqui de exagerada e pra nós muito preocupante que para além de não estarmos atingindo o objetivo final da proposta a gente pensa na quantidade de recurso investido numa especialização fazendo recurso presencial no interior do estado então como como equacionar isso né aí a gente foi bom eu vou a municípios que são os mais críticos olhar a questão epidemiológica conversar com o secretário vimos que nesses dois já seria possível a gente fazer pelo menos dois dias de presencial fomos atrás de local que guardasse a particularidade do distanciamento então fizemos um protocolo só que minha gente como são profissionais que estão que são contratados e mudou a direção agora as secretarias mudaram as prefeituras está todo mundo querendo se segurar no posto então o que eu vejo nisso é a gente tem que ir mas paralelo a isso as companhias aéreas em decorrência da pandemia suspenderam o voo então a gente está reprogramando fez isso iniciou uma turma delas no período da pandemia num período no município que estava ok tinha a internet de razoável para bom mas até eles estão pedindo o presencial como é que a gente é é é equaciona isso pensando na desistência aí o Gideon falou e agora a gente tinha feito uma única vez esse exercício que ele está colocando é colocar no não sei se daí é a pergunta né no projeto pedagógico se ele faz uma disciplina é é ou duas se a gente pode dar uma declaração de atualização se ele faz até um percentual de disciplinas a gente daria como qualificação ou se ou se ou mesmo se ele faz sem o TCC daria o título daria uma declaração de de um curso de qualificação né de aperfeiçoamento e quem defendesse o curso de de o título de especialista mas como fazer esse registro num projeto pedagógico e como prestar conta na questão das metas que tem sido alimentar que são alimentadas lá pelo SAC essa é minha inquietação a partir do que eu 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 ouvi hoje é isso obrigado obrigada Rosana obrigada eu acho que Paulo inscrito apesar de vários comentários que eu não consegui acompanhar todos aqui no chat Paulo você quer falar antes você está inscrito também eu posso posso falar primeiro eu queria resgatar essa questão que foi falada por alguns e que eu percebo muito claramente nessa experiência que venho tendo aí nos últimos anos na coordenação geral da educação que é isso que foi dito por alguns essa força esse vigor essa vontade de transformar em práticas aquilo que a gente acorda aqui nos nossos fóruns e o envolvimento das pessoas e a alegria de ver nessa transição também essa mesma força e esse mesmo vigor eu tenho percebido isso nas visitas que nós estamos fazendo as unidades sempre que pude acompanhar a equipe da VPEIC e nos grupos de trabalho que a gente forma a partir do que a gente pactua nos diferentes fóruns da educação então quero voltar a falar no GTPPC é um grupo que surgiu assim do encontro de abril e foram a gente foi recebendo sugestões dos nossos colegas aqui representantes do fórum não aqui na unidade já tem gente pensando isso já tem gente trabalhando com PPC com roteiro com estratégias e a gente foi juntando essas pessoas que já vinham pensando internamente os seus fluxos não só os burocráticos não só o rito da criação de um novo curso mas também como que a gente pensa isso além das exigências regulatórias do acompanhamento pelo MEC via sistema MEC além de uma visão de recredenciamento como que a gente consegue com esses elementos com esses grupos técnicos com essa mudança no roteiro de PPC na forma em que a gente vai repensar os fluxos de criação de cursos nas unidades e em última análise também na escola de governo Fiocruz porque a gente tem essa o fórum tem esse papel de organizar sistematizar essa informação e essa já é a primeira dificuldade que a gente encontra no GT e a gente se depara com ela e já tem que pensar em soluções então assim isso que está acontecendo com esse GT esse é o que está mais ativo o que eu estou participando no momento mas aconteceu em outros momentos com o GT degressos e outros GTs isso é uma constante na nossa instituição essa vontade de como foi dito aqui transformar trazendo de novo o exemplo do ano de pandemia um cenário que é um cenário de enormes dificuldades gente quando a gente iniciou 2020 a gente tinha muitas dúvidas e muito desafios de como dar conta do lado do Instituto Censo das residências as residências foram as primeiras porque tinham que estar ali na linha de frente no enfrentamento da própria pandemia e aí com muita união e aí é a fala da Luciana se púlveda também na apresentação dela como que a gente transforma isso em um processo em que a gente está mais unido a gente está mais forte está compartilhando mais as experiências e vencendo juntos esses desafios então eu quero reforçar isso porque para esse grupo que está começando aqui que essa é essa agenda positiva essa pauta positiva que está nos movendo também para o enfrentamento das questões específicas do lado censo é claro que muitos de nós que estão aqui não tem experiência única no lado censo a gente começou a reunião hoje falando de problemas da CAPES então a gente está transitando pelo estrito pelo lado pela qualificação isso é muito bom também embora nos tome o tempo às vezes mas é muito bom porque traz a visão de muitos de nós sobre como compartilhar experiências sobre o lugar das especializações nesse mundo de hoje na educação de hoje e eu acho que talvez isso essa pergunta qual é o lugar das especializações para a saúde no mundo de hoje é a pergunta norteadora talvez seja a pergunta norteadora desse grupo que está aqui hoje né e aí uma lida rápida aqui do nosso chat a gente vê que tem gente que escreveu aqui olha eu acho que as especializações tem um papel de base para o estrito senso outros que eu já conversei estão absolutamente convencidos de que não de que há um locus há um espaço há um lugar muito específico e peculiar para esse segmento e eu acho que a gente pensar um pouco esse lugar das especializações na nossa instituição e para uma rede e para o SUS e para a saúde é de novo queria falar que é algo bastante norteador na minha cabeça e aí como eu venho pensando muito nisso e há até uma proposta da nossa da CGE da Cristina Guila do nosso grupo de se formar um grupo de estudo para que a gente sistematize melhor essas nossas reflexões mas eu queria dizer o seguinte que por conta da experiência de egressos a gente está olhando os resultados e analisando criticamente os resultados daquela pesquisa de egressos por segmentos e a gente está se aprofundando em primeira mão lá o grupo da Sueli com Joviana com Carla um grupo de pessoas que nos ajudou a pensar essa pesquisa a gente está se aprofundando nas especializações e aí a gente escolheu separar os egressos de acordo com o curso do qual ele é egresso então é uma diversidade de mais de 80 cursos acho que foram 100 cursos de especialização isso é uma característica do Lato Censo enquanto no Instituto Censo a gente tem lá 40 programas nas especializações a gente teve egressos de mais de 100 cursos e a gente sentiu a necessidade de segmentar de dividir em grupos então um grande grupo da saúde coletiva então é egressos que vi que são concluintes de cursos que a gente categorizou como curso da saúde coletiva outros do que a gente chamou da área biomédica ou biológica mais aplicada e um terceiro grupo lá das humanidades comunicação e educação e a gente ainda está analisando esses resultados mas a gente já está percebendo diferenças bem significativas em indicadores quando a gente separa por curso até mais do que para outras variáveis que a gente achou que a gente fosse encontrar diferenças grandes como por exemplo a idade gênero enfim não vou adiantar porque isso a gente ainda está trabalhando mas o que eu quero dizer é o seguinte que há particularidade mas há similaridade e uma outra coisa que eu quero dizer também é que eu acho que quando a gente pensa política interna da educação formação docente a política afirmativa a portaria a gente está aí trabalhando a portaria das ações afirmativas a própria formação docente há muito no campo do lato senso que a gente pode aproveitar talvez mais do que do estrito então há cursos por exemplo na ENSP certamente também outras unidades que dialogam fortemente com questões que a gente vai precisar tratar na formação docente Tânia está aqui também na preparação geral nossa no enfrentamento no momento de colocar em prática aquilo que a gente tem em portaria nas questões das ações afirmativas então eu sou super a favor do compartilhamento das disciplinas principalmente num cenário desse em que a gente pode ter uma redução do número de docentes então a gente precisa otimizar isso e há uma fortaleza no campo do lado senso quando a gente pensa políticas internas de educação câmbio já falei muito perdão muito legal mas é um grande sufoco a gente que quer se ater ao tempo e é impraticável então eu já estou reduzindo aqui o que eu vou falar nos quatro minutos espero primeiro está fazendo quase sete anos que eu vim para colaborar com a Fiocruz exatamente no enrosco então das especializações que foi passando por uns processos bastante ricos e de institucionalização e tal nesses quase sete anos no que tange as especializações eu não participei antes de um encontro com a vibração com o conteúdo e com a força que este encontro de hoje está denotando pela participação das pessoas pelos conteúdos trazidos pelos mesmo com a dificuldade mediada pela câmera e pela internet pelo brilho pela movimentação das pessoas nos olhos eu quero dar mais relevo para esses aspectos do que para entrar no detalhe do que foram as riquíssimas falas das nossas convidadas Luciana e Anirtes mas eu quero ressaltar que não era comum não foi comum antes as pessoas vou te falar entre aspas se desnudarem um pouco no coletivo colocando suas riquezas e fragilidades e desafios de fato então é um parabéns muito emocionado por esse presente por essa entrega que as colegas trouxeram e eu tomo de exemplo complementar a fala da Rosana Parente porque são 16 unidades com diferentes graus tipos e problemas e visões de oferta de especialização e eu acho que quando a Rosana traz a experiência deles que a gente acompanha precariamente porque não temos muito acesso e tudo mas há um ano atrás mais ou menos na pandemia houve uma apresentação riquíssima numa câmera técnica da qual eu não me esqueço em que a gente comparava uma experiência do Paraná e de Amazonas e como eram distintas as situações então eu estou fazendo essa fala sempre com a visão um pouco político-organizativa estratégica e emocional psicológica porque eu acho que nós estamos hoje precisando muito de cuidar das nossas subjetividades no que estamos fazendo para dizer o seguinte que nós iniciamos hoje uma discussão mais coletivizada de diagnóstico situacional estou tomando a nossa vice-presidente fala essa expressão a Enir falou eu tinha falado análise geral do contexto das especializações de certa forma nós estamos fazendo assim uma matriz SWOT uma matriz FOFA fraquezas oportunidades eu acho que a gente precisa dar maior sistematicidade para isso e é impossível numa reunião de mais ou menos três horas de duração com essa coisa então evidentemente o que nós não teremos primeiro a minha escuta que foi a mais atenta possível perdeu boa parte do que foi apresentado pelas colegas isso deve acontecer para todas as pessoas agora nós precisamos reter analisar espremer e sintetizar isso em grandes linhas de atuação nós enquanto fórum de escola de governo enquanto tal é que quando a gente propôs no dia na reunião de março que foi a nossa reunião formal ordinária do fórum da escola de governo foram propostos seis debates que não tinham temas totalmente definidos tinham sugeridos mas que acumulariam a gente tentaria produzir sínteses e materiais e provocações para um futuro encontro temático discutindo a escola de governo seu destino papel na questão das especializações então nós estamos indo não exatamente na temporalidade prevista lá em março porque a realidade não o permite mas nós estamos acumulando e hoje é um momento que poderá ficar quase como um momento histórico eu nem estou lendo o chat porque eu não estou dando conta deixar para depois supondo que ele vai estar salvo certo então para concluir eu queria dizer o seguinte é outra questão que é então a sustentabilidade das nossas ofertas envolve discussões sobre todos os recursos envolvidos humanos e aí a ESP trouxe de um modo acachapante a questão a Rosana a Luciana infraestrutura nos seus diversos aspectos de infraestrutura seja para oferta presencial a distância ou remota emergencial a questão de legalidade do que estamos fazendo enquanto estamos dentro da educação remota emergencial está mais ou menos liberado fazer coisas que nunca foram feitas antes mas para manter a viabilidade mas nós temos que pensando a sustentabilidade dos cursos como é que é isso depois do ponto de vista regulatório não estou propondo uma discussão burocrática e burocratizante mas as cautelas que nós institucionalmente temos que ter isso foi a fala da Mariana lá no início porque temos em alguns campos temáticos abriu-se uma janela de oportunidades de você ampliar e nacionalizar os seus alunos de receber alunos de qualquer local mas não houve uma transição legal entre as para o curso de educação a distância em suma são muitos e diversos aspectos que eu acho que a gente tem que sair daqui a pouco dessa reunião com elementos de sintetizar reorganizar para trazer de volta o debate não é trazer de debate continuar o debate na unidade as unidades tem outros elementos a trazer ou elementos complementares ou como este problema acontece aqui comigo como acontece ali nós temos que achar um jeito rebolar nos 30 para dar conta de fazer isso dentro dessa situação vamos e venhamos antes da pandemia nós não tínhamos possibilidade de fazer uma reunião como essa que nós estamos fazendo agora nós nem aceitávamos participar à distância e quando tentávamos participar era muito ruim então houve avanços neste aspecto então temos que saborear este lado e avançar numa síntese para de fato a gente ter um pouquinho adiante uma construção coletiva que eu queria reforçar de novo unidade na diversidade maior integração a questão da integração das ofertas sempre é lidada com muito cuidado porque pode parecer intromissão ou padronização mas é como aumentar a cooperação e colaboração entre as experiências dentro de uma unidade variando entre os níveis educacionais fala do Gideon lá atrás entre unidades como nós podemos construir soluções para o tempo atual em alguns dos tópicos temáticos que precisam aparecer em quase todos os meus diversos cursos de especialização então como se dá a questão das disciplinas transversais no campo das especializações ou seja temos temas e desafios e propostas as mais diversas então a minha fala já concluindo já falei bem mais do que eu podia é é no sentido da gente se manter mobilizados termos paciência e persistência e finalizo com o seguinte acho que todo mundo aqui está sabendo mas é o momento de falar que nós temos o grupo de acompanhamento ao desenvolvimento institucional da educação GADIE que visa ajudar as unidades a incorporarem as definições e orientações do PDI que no mês de setembro a partir do dia 1º até o dia 30 realizaremos oito reuniões com grupos de unidades envolvendo os vice-diretores de educação seus coordenadores de lato senso de especialização de residência secretaria acadêmica primeira reunião é com Brasília e Piauí e Mato Grosso do Sul segunda reunião é INSP e Politécnica só as que eu consigo lembrar no momento que já são na semana que vem tá então outro problema entre aspas nós temos o livro do PDI impresso para entregar para as pessoas que atuam diretamente na educação é uma edição muito pequena acredito que todas as pessoas que estão aqui presentes se são coordenadores de cursos ou representam a gestão devem ter o direito ao seu exemplar mas esses exemplares estão chegando um pouco em conta gotas pelas nossas dificuldades operacionais da própria distribuição então fiquem então fiquem atentas e atentos a isso não se recintam caso não receberem colega do lado recebeu eu não recebi manda pra gente pra gente ver o que está acontecendo tá bom então muito obrigado especialmente a todo mundo que eu acho que está riquíssimo isso aqui mas um agradecimento muito especial a Luciana e a Enirtes pela disparo esse choque elétrico na gente que faz a gente estar super motivada a esse trabalho e todas as outras pessoas que estão aqui contribuindo por fim a doutora Cristiane provocou essa discussão há uns dias atrás foi quando a gente definiu o tema pra esse debate e a Cristina Guila insistindo muito nessa constituição de um grupo mais permanente de estudo e pesquisa sobre o campo das especializações nós queremos dar concretude a isso e vamos ver como vamos fazer e é muito bom ao ver isso verbalizado pela direção porque então não é um desejo maluco de uns ou outros é algo que organiza que estrutura essa nossa instituição que como bem falou o Gideon tem dado respostas num nível que a grande maioria não conseguiu dar obrigado gente desculpa obrigada Paulo eu acho Cristiane que não temos ninguém escrito então se tiver por favor peço que me corrijam eu queria só falar mostrar a dificuldade de a suspensão do expulso também agora pensando de como estão os locais vou colocar uma única foto da retira tá bem tá chegada como é que eu faço pra chegar no município apareceu tá entrando tá entrando muito boa quando a gente retornou dessa aventura aí a motivação assim vinha para além do limite sabe a gente tem a obrigação de responder as pessoas a gente tem a obrigação de responder aí veio a motivação e a gente já tinha feito um seminário a gente ia marcar outro agora de como atender esse pessoal todo o interior obrigada era isso é você ali atrás é sou eu eu tinha que entrar no barquinho não conseguia acabou morri de vergonha mas como ele era muito alto aí o senhor lá que arrega as malas ele teve que me carregar a porta dentro do barco mas isso motiva a gente muito motiva mesmo a gente tem que romper todos os limites né literalmente obrigado pelo espaço obrigada querida é me perdi um pouco gente porque eu fui ver o slide mas eu vi agora a gente estava eu não sei em que ordem perdão eu acho que é isso não tenho certeza a Cris vai trabalhar numa bela de uma síntese é isso depois acho que é legal já caminhar já é legal porque aí as pessoas ainda podem interferir mas a gente vai para um próximo passo de um modo mais organizado a Cristiane às vezes faz síntese excelente então eu vou pedir que depois de Enirtes e Luciana antes da Cristiane eu queria falar rapidamente é uma questão para encaminhamento tá então por favor Enirtes é eu acho que esse momento é um momento bastante especial assim acho que em vários sentidos eu fiquei pensando nessa reflexão acho que a gente tem tanta coisa aqui presente que eu acho que precisa até de um momento para decantar eu sempre penso isso que eu preciso às vezes decantar um tempo para poder entender tantas possibilidades do que a gente está conversando a primeira coisa que eu fiquei pensando é isso que o Gideon tinha falado que é muito impressionante a capacidade que a Fiocruz tem de movimentação de reinventar e eu acho que isso só acontece porque existe o solo estava maduro estava preparado para isso então quando nós fomos obrigados por uma situação específica nos movimentar essa movimentação se deu e a reação ela esteve presente em função da maturidade eu penso que a gente tem que abraçar pelo menos eu abraço uma causa eu não gosto de ouvir não e dificilmente dou não e porque eu não gosto então assim e para mim o problema só é problema se ele tiver solução então assim tem dificuldade tem um monte a gente enfrenta o problema todo dia tem hora que fala a gente inventa uns compromissos e como é que vai realizar eu não sei mas eu acho que é um pouco assim que nós estamos vivendo nós não sabíamos como íamos viver e a gente foi vivendo cada dia eu olho as aulas hoje presenciais do programa que eu faço que eu participo e eu vejo a qualidade como é que ela aconteceu ano passado eu falo coitado dos alunos esse ano como melhorou como nós amadurecemos melhoramos mas foi necessário caminhar e eu penso um pouco isso que é o movimento da roda a gente tem que girar a roda e eu me lembro aquela homenagem que foi feita para a Tânia que eu achei muito bonita a Tânia falou e aí eu me identifiquei com ela porque na verdade eu sempre digo que eu sou a professora por acaso estou aqui fazendo algumas coisas mas eu sou a professora e a professora nunca saiu de mim e eu abri mão do que eu mais gosto só porque eu sou a professora e tem coisas de sendo professora que eu sei que elas têm que acontecer então aí a Tânia falava do bordado eu acho que a gente tem que ter essa delicadeza do bordado das costuras eu acho que nós temos vocação diferente mas eu acho que eu penso que a pandemia ela gerou uma oportunidade que nós temos que abraçar porque nós somos uma instituição única nós temos vocações temos que respeitar a vocação de cada unidade temos que respeitar o movimento de cada unidade mas podemos trabalhar de forma cooperada sim e a cooperação muitas vezes ela pode ser até o café que vai me tomar o momento que a pessoa vai me retirar se eu vejo Rosana aí no meio do penhasco eu penso assim poxa vida olha só o que a gente é capaz de fazer olha os lugares em que nós estamos olha a potência que existe aqui então assim nós precisamos funcionar eu sempre penso assim quando me perguntam sobre a questão do trabalho presencial da sala de aula eu digo o seguinte nós temos que funcionar 100% no sentido da melhor solução viável dizer olha é possível isso aqui é o 100% o 100% é com duas pessoas é com duas pessoas mas nós temos que fazer esse caminho nós somos capazes de fazer e eu acho que a forma colaborativa ela é essencial eu de fato acredito nessa instituição com as características que ela tem e ela tem que a Tânia usou essa expressão que a gente usa muitas vezes que é a unidade na diversidade nós somos diversos e essa diversidade não nos torna competidores nós não somos ameaças uns para os outros muito pelo contrário nós somos uma única instituição e como uma instituição única nós devemos ser colaborativos até para passar entender que por exemplo eu sou chamada às vezes para dar aula em outros cursos eu falo assim que pena que não está na ESP mas aí eu lembro não, mas eu sou uma instituição única ele não está na ESP porque ele está no local correto lá naquele local correto que ele está eu devo me movimentar naquele sentido e eu acho que esse momento que a gente está presente é um momento difícil eu também percebo que nós somos esse grupo eu sinto isso nós somos alimentados uns pelos outros então quando eu vejo o brilho no olho de alguém é nesse brilho que eu me agarro olhando para o outro eu olho para o Gideu ele está cansado lá de tarde mas eu vejo que ele ficou e como ele ficou como é que eu não vou ficar também ele ficou então é minha obrigação ficar junto com ele e eu olho para ele e falo assim não, eu quero eu volto no dia seguinte ele está aí eu também vou estar amanhã eu acho que assim que nós estamos vivendo nós somos a roda a roda gira porque nós estamos aqui então não importa o que vai acontecer é junto que nós vamos resolver a saída vai vir junto nós vamos conversar vamos fazer cada um do jeito diferente mas é porque eu preciso do outro a minha ideia só vem se eu ouça do outro a minha pode ser diferente mas eu preciso ouvir o outro não tem máquina não tem sistema de informação que resolva isso não existe tecnologia de ordem nenhuma existe o fato de que nós somos humanos com uma capacidade uma permeabilidade gigantesca de sermos penetrados uns pelos outros então eu acho que é esses espaços que a gente quer é na câmera que a gente vai fazer eu odeio a câmera mas é nela que eu vou fazer então é o jeito eu acho que assim pensando nisso eu acho que assim nós precisamos dar certo porque o Brasil precisa dar certo porque os nossos alunos precisam dar certo porque a gente precisa ter futuro porque os nossos filhos precisam de futuro então aí a gente vai vivendo desse jeito e eu acho assim que bom que veio a pandemia gente que bom que veio a pandemia porque a pandemia ela permitiu que a gente colocasse outras coisas no meio da vida e a gente descobriu que tem coisa tão valiosa que a gente precisa eu não aguento mais não tomar café com os outros não aguento mais tomar café distanciada do outro acho horrível isso acho horrível tomar vinho mostrando vinho na tela mas é mas quando a gente vai tomar vinho com os outros eu vou falar assim que alegria gente eu não lembrava como é que isso era gostoso então assim eu acho que esse momento eu quero agradecer a esse grupo quero agradecer ao Gadier agradecer a cada um desses grupos que nos abraçam simplesmente nos abraçam e se sou abraçada aí tudo tem que fazer eu abraço também gente então assim cuidado comigo que eu não posso abraçar ninguém então é melhor ficar na tela mesmo acho que nós somos muito potentes somos uma uma grande roda uma grande roda de conversa e a gente só pode fazer agora é girar e girar porque precisa girar senão a gente não vai conseguir sobreviver ao que está acontecendo agora ó obrigada emocionou muita gente tem gente já com o olho cheio d'água é isso aí Anirte obrigada por toda essa força obrigada pelas suas palavras Luciana então até difícil falar depois né dessa fala tão integral íntegra e que que nos remete né pra além do tema pra enfim pra nossa condição humana mesmo né e a forma como a gente abraça a educação abraça a saúde pública aqui na nossa instituição muito bacana é isso mesmo acho que talvez é o sentido né de propósito daquilo que a gente acha que pode fazer ajuda a gente né a seguir juntos né nesse processo é mas na verdade eu tinha levantado a minha a mãozinha pra falar uma coisa talvez um pouco mais restrita mas falar sobre a importância da pergunta que a Bela trouxe né qual o lugar da especialização né que lugar é esse na instituição que lugar é esse em cada unidade como é que a gente constrói essa integração entre os diferentes espaços do lato e entre lato e estrito quais são as quais são as barreiras e as paredes da gestão acadêmica da finalidade de curso o que que a gente ganha o que que a gente perde como a gente faz o que é possível é uma outra reflexão outro dia que a gente tinha também é que quando a pandemia veio talvez o meu maior problema na escola fosse o espaço físico eu não tinha sala de aula pra dar aula e de repente veio essa pandemia e isso foi o meu não foi mais um problema pra mim surgiram outros mas esse problema eu comecei a olhar ele de uma outra maneira e o que que eu tô querendo dizer com isso qual é a natureza ou a maior característica das nossas entregas o que que o que que o que que a a educação presencial traz ou na perspectiva do presencial com o uso de tecnologia que é específico como é que eu vou gerenciar como é que eu vou escolher pra enfim e o que que é esse contexto outro tensionamento que chamou minha atenção que Cristiane trouxe e também os colegas trouxeram essa relação entre uma oferta estruturante e uma oferta emergente que dinâmica é essa em cada unidade durante muitos anos a gente a gente a gente vive esse tensionamento e a gente tem um corpo de docentes que é finito também então como é que a gente organiza os nossos recursos e aí não é só recurso financeiro o que que entra o que faz como essa rede como essa possibilidade de maior integração horizontal entre nós também Fiocruz diferentes unidades diferentes programas não é? e como é que a gente faz isso tanto dentro da nossa unidade quanto entre as diferentes unidades então são são perguntas que não que não nasceram hoje e nem nasceram na durante a covid ou com a pandemia mas com certeza assim a exemplo dessa questão do uso do espaço por exemplo isso traz uma outra perspectiva para você pensar em como você resolve o seu problema então eu acho que de fato é um momento de grande aprendizagem institucional para todo mundo e que a capacidade de integração mobilização diálogo institucional gente foi fundamental até porque diante de tanta incerteza se a gente não pudesse compartilhar essas incertezas entre nós seria muito difícil ter avançado em qualquer direção então eu queria mais uma vez agradecer a oportunidade eu acho que esse momento da gente é sempre um momento de de descoberta de aprender de sair daqui com outras pautas ou de retomar coisas ou de procurar pessoas então são sempre momentos muito importantes para cada um de nós que participa e também pela oportunidade de ter apresentado porque isso gera uma reflexão gerou interna também então um abraço muito grande para todos e todas e eu acho que a gente tem aí um prato cheio de trabalho acho que essa pesquisa vai ser muito importante sabe esse grupo que vocês estão construindo a gente entender isso porque tudo está relacionado entender o perfil dos egressos diferentes finalidades dos cursos como é que eles circulam entre si por exemplo então é um monte de coisa que a gente vai construindo na perspectiva da coletiva desse conhecimento entre nós todos que não é só uma soma que é muito mais do que uma soma é isso gente um abraço aí grande passo a palavra para a Cris fazer os encaminhamentos muito obrigada para a Bela antes que também tinha pedido a palavra muito obrigada e um beijo muito grande para todo mundo queridas parceiras quero agradecer vocês muitíssimo pela forma como receberam o convite rapidamente se organizaram e trouxeram assim de coração tudo que trouxeram aqui não só vocês a todos que estão aqui hoje queria falar que um dos presentes que a gente ganha estando na gestão nessa instituição é saber quanta gente bacana existe na nossa instituição isso é sempre muito bom para quem não me conhece porque tem gente aqui que eu não conheço ainda que ainda não está claro para mim se é integrante novo mas tem integrantes novos na escola de governo que eu ainda não conheço quero também deixar esse recado de que o nosso trabalho é com muita parceria que vocês estão lá no grupo do whatsapp qualquer dúvida contata a gente tem também aqui Paulo, Alex, Dani tá? e assim de uma maneira mais prática dizer que a gente está com a previsão de um próximo encontro um próximo debate para outubro e que eu acho que depois de tudo isso que a gente debateu aqui a gente precisa de um tempo para analisar ouvir a gravação analisar o que está no bate-papo para definir melhor e a gente vai escutar vocês para definição da próxima pauta de debate em outubro e a gente tem uma última reunião em novembro que é a reunião ordinária do fórum e nessa a gente vinha conversando antes o grupo aqui o grupo da coordenação do Lato Censo de que a gente pretende a gente ter reunião com o GT PPC amanhã e a ideia tem colegas aqui do GT é que a gente tenha já para outubro material para apresentar para os integrantes do fórum para que na reunião de novembro a gente consiga avançar na proposta do GT para o roteiro PPC então é só esse recadinho tá Cris em termos mais práticos para o pessoal do fórum da escola de governo obrigada muito obrigada a todos e Cris por favor bem em primeiro lugar eu queria dizer que assim essa reunião não cabe nos encaminhamentos né gente essa coisa de encaminhamento é sempre um esforço de objetivar e foi uma reunião transbordante mesmo né em termos de dinâmica movimento emoções né eu também me emociono agora totalmente evito chorar em público porque eu sou chorona mesmo então atualmente essa posição me evito mas assim foi bastante emocionante ouvi-los né e uma série de questões que foram levantadas aqui de extrema relevância eu vou procurar encaminhar que é o que me resta aqui no papel que o Paulo me falou com uma grande expectativa eu vou tentar fazer algumas proposições tá gente a primeira é óbvio que é mais objetiva é que é claro que o material que foi compartilhado aqui vai ser disponibilizado né então eu peço aí é a né claro que Paulo e Isabela e Luciana e Nantes vão disponibilizar e a própria gravação vai ficar disponível e eu também coloco como um desafio para a equipe nossa equipe aí da VPEIC né um esforço de fazer uma síntese de algumas questões que não vai esgotar obviamente mas foram levantados pontos muito importantes tanto nas falas quanto no chat então tem aí uma riqueza que ela precisa ser sistematizada então não seria uma ata exaustiva mas uma síntese de questões levantadas né então esses são os dois primeiros encaminhamentos mais objetivos terceira proposição que eu faria é as próprias unidades claro que é um movimento contínuo as pessoas estão fazendo isso continuamente mas assim terem um movimento de reflexão né em cada unidade em relação a essa questão aí a grande questão norteadora que a Isabela levantou que as colegas também levantaram nas suas apresentações né os desafios das especializações assim e no pós-pandemia porque tem questões que são estruturais que vieram de antes outras que a pandemia levantou ou exacerbou ou disparou na gente de limites de possibilidades etc então eu diria que esse é um segundo encaminhamento que esse esforço seja feito em cada unidade as próprias apresentações da Luciana e da Ernir tiveram pistas de caminhos que elas seguiram para fazer a análise situacional lá das unidades então elas dão pistas além das questões que foram levantadas aqui o depoimento da Rosana também né que trouxe uma determinada visão sobre a dinâmica que está acontecendo na unidade então assim é uma provocação para que cada unidade faça isso e eu não estou falando de uma coisa formal para entregar é daquelas situações do processo é sempre tão ou mais importante do que o resultado então aqui não é uma coisa para a forma é só que a gente aproveite essa inspiração esse momento de reflexão e faça essa análise em cada unidade a quarta questão que eu não podia deixar de levantar e essa diagnóstica em cada unidade é claro que pode ser feita ok a luz do nosso PDI é dos debates que nós trouxemos do PDI é em diálogo com o grupo de acompanhamento essas questões todas a quarta questão tem relação com isso também alguém mencionou aqui no chat é o congresso interno nós teremos congresso interno no final do ano amanhã o conselho deliberativo vai apreciar uma proposta de cronograma e de abordagem do congresso interno né então assim e está previsto nesse cronograma que ainda não foi aprovado então não foi divulgado porque vai ser apreciado amanhã e depois que tem reunião do CD da Fiocruz está previsto um período para as câmaras técnicas se manifestarem em relação a um documento base então será feito um documento base esse documento base ele entra em consulta e entra numa consulta direcionada que é via unidades e câmaras técnicas tá então eu diria que já é uma coisa importante para a gente pensar quando a gente teve a última CTE não teve um encaminhamento específico em relação ao congresso mas eu já digo que nós precisaremos ter uma CTE para falar do congresso das questões da educação no congresso e talvez aí eu já coloco para a Isabela pensar junto com o grupo né que está organizando ou o próximo encontro virtual de educação possa se debruçar sobre isso né ou o próprio fórum tenha que faltar isso na reunião ordinária do fórum já concebida de acordo com esse cronograma mas eu já provocaria todo o mundo que está aqui e isso se estende a toda a comunidade da educação para que a gente revisitasse visitasse o nosso último relatório do congresso interno nosso congresso interno anterior tá o oitavo né e também o nosso PDE e a gente identificasse o que que está lá no congresso interno em relação à educação né naquele conjunto de teses então todo mundo precisa ler aquilo o PDE sistematiza também ele resume algumas teses da relativas à educação do congresso interno mas que todo mundo visite o documento que a gente deu uma estudada nisso e que a gente veja o que que ali a gente avançou o que que a gente não avançou o que que não estava ali o que que não está ali e que a gente está discutindo mais recentemente certamente questões que a gente trouxe aqui são questões mais novas para a gente outras são entendeu tem mudança de alguma das circunstâncias com a pandemia com transformações enfim na forma de ver a educação nessa questão digital que a gente está colocando então o que mais que a gente tem que colocar ali na questão toda a pauta da inclusão que a gente está colocando que o último congresso também teve uma agenda forte então eu queria provocar todos já começarem a estudar começarem a identificar questões para a gente preparar as contribuições da comunidade de educação ao congresso interno tá bem eram enfim essas as considerações que eu ia fazer eu coloquei um outro ponto aqui que é a questão dos estudos que alguém levantou eu acho fundamental que a gente também faça estudos né mais sistemáticos sobre o que está acontecendo na educação nas especializações nas outras áreas em questão dos egressos mesmo então só reiterar também que eu apoio totalmente isso além da análise institucional que a gente faz para caminhar né para avançar na gestão para avançar nas proposições estratégicas do nosso congresso eu também tenho muito orgulho de estar numa reunião como essa a gente fica super feliz e vou dizer uma coisa nós somos professores somos professores somos servidores públicos e somos da saúde então nós temos uma responsabilidade imensa nós não podemos nunca desanimar às vezes nós desanimamos mas o desânimo tem que ser circunstancial porque a gente tem um compromisso ético com a sociedade ético mesmo então acontece o que acontecer a gente tem que levantar a cabeça e tem que ir para frente a gente tem que ajudar a animar os outros entendeu tem que ajudar a colocar todo mundo para cima e reconhecer as dificuldades criticamente mas fazer disso uma motivação a mais para a gente avançar com as nossas responsabilidades eu tenho uma frase da Pony Morrison que eu gosto muito que ela fala assim liberdade é escolher a própria responsabilidade liberdade não é não ter responsabilidade é escolher a responsabilidade que lhe cabe e bancar isso entendeu então acho que é assim com esses fit que a gente tem que avançar tá bom olha um beijinho abraço olha eu também vou ser mal interpretada quando acabar essa pandemia porque eu vou sair abraçando todo mundo tô com medo tô com medo tô com medo mas eu vou abraçar eu encontrei um colega nas fotos que eu não tenho a menor intimidade me deu vontade de abraçar que eu imagino então ô Dani aproveita e tira uma foto desse momento que a gente tá aqui com o coração Dani você faz? você que é tão boa nisso? faço faço sim vamos abrir a câmera pra gente registrar esse momento a pessoa usa a mão que foi levantada peraí pronto fazer tem duas tem duas telas tá gente vou fazer primeira segunda quem tá mexendo é Celina Celina pronto oi obrigada a gente compartilha a gravação tá com vocês todos beijo grande obrigada beijo gente abraço beijos beijo beijos beijo grande beijos beijo grande beijo grande beijo grande Obrigado.